O conceito é que ele é uma que ele é um anão ranger que tem muitas trilhas de montanha aí pelo mundo, esqueci o nome do continente, mas tem muitas trilhas de montanha, e ele é perito nessa área de explorar a trilha pra que um grupo possa se aventurar lá, pra saber se é seguro a trilha ou não, se aventurar em turmas pra saber se é seguro pra mineração e afins. Eu tava pensando em uma história melhor agora. Seguinte, ele tava jogando os meus pais, aí... O fulim dos pais dele. Aí o Nabil crashou, tá ligado? Crashou! Aí... Tua tela azul o Nabil. Aí depois disso ele virou o Nabil, e uns piratas pegaram ele, aí... E aí mesmo? Ok, fala aí. Beleza. Eu acho que aquela parte mítica eu não preciso contar pros meninos, né, Merkin? Mas... Tanto faz, né? Eu não preciso... Como é o personagem que eu vou querer usar depois da fase de teste, vou tentar simplificar. Ela é um personagem que, quando o nascimento dela é um pouco questionado, não é uma coisa tão natural que se acontecer. Ela foi encontrada na floresta por um vilarejo que fica próximo à DR1, aonde ela foi criada, cuidada, ensinaram um pouco pra ela. É... Lá nesse vilarejo existiam tanto um droida, quanto um guerreiro, a qual contaram as suas histórias com o qual passaram, e ensinaram um pouco da... Da arte da luta, como também da cura e do ato de falar com as criaturas. E instigada por conhecer mais um pouco da sua história, dos seus antecedentes... Como é que fala? Antecedentes mesmo? Ancestrais? Ancestrais, os seus ancestrais. E ter um pouco de experiência de aventureiro, ela acabou saindo pro mundo pra ter suas próprias histórias. Na verdade, a estátuas, se for o que eu não tô pensando... Ah, não, 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 calma. Ô, Tanatos, mas... Então, isso aí é exatamente o que eu... É o quê? Isso é o que eu tava... Isso é o que eu tava conversando com eles, sobre a explicação do que é a tormenta... Os caras criaram muitas coisas do cenário sem explicar o que que é, e só foram explicados... A estátua é uma delas. Tipo, a estátua já existia antes de... Qual o ponto desse mapa que a gente tá? Ahem... Oi? Como é que é? Qual o ponto desse mapa que a gente tá? Peraí que eu tenho uma outra coisa aqui, né? Tô todo um upload ali no negócio. Use aí o negócio do Ragnarok. Mas explica aí pra eles mais ou menos o que que é. Pode explicar. Posso seguir aí a explicação real, entre aspas. Vamos ver se eu tô sabendo direitinho, mas o que que acontece? É... Valkyria era uma deusa, ou não sei se ainda pode ser considerada, é uma deusa. Mas ela foi uma deusa. Ela, em regra, é a deusa que protege os seres humanos. Ela é a deusa, se não me engano, da ambição. E o que que acontece? Ela fez um feito, que eu não vou lembrar exatamente qual foi, que pelos outros deuses não foi bem visto. E como castigo, ela foi enviada pra Arton, como pessoa, e transformada em uma estátua gigante. Dentro do reinado de Dereon, se eu não estou enganado. E os aventureiros que foram andando e acabaram por encontrar a estátua, fizeram ao redor da estátua uma cidade. A observação é que dentro da estátua existe um labirinto. E tem a lenda que se conseguir chegar até o final do labirinto, a Valkyria vai deixar de ser uma estátua e vai se tornar uma deusa novamente. Mas até onde eu li, ninguém nunca tinha conseguido fazer o labirinto de Valkyria. Mais ou menos, acertou. Então, tipo, o que eu estava dizendo é, os caras no início, lá em 2001, 2002, 2000 eu acho até, durante a revista lá, os caras iam, descrevem um cenário, coisas. Uma cidade que tinha uma estátua gigante, mas não tinham pensado já na Valkyria, na libertação da Valkyria, na libertação dela, etc. Isso daí eles só criaram depois, quando foram escrever o livro, O Inimigo do Mundo e os outros livros, que são muito bons. Eu recomendo, é um romance forte. Aí o que aconteceu é, a Valkyria, em comum e com dois outros deuses, criaram em uma dimensão paralela uma raça, uma espécie, um ser vivo, tá? Que teria características dos três deuses. Seria ambiciosa, poderosa e criativa. Essa raça se desenvolveu demais, virou os Lefeu, que hoje atacam o universo através da Tormenta. Então já chegou, a gente tá no mapa, é do lado das montanhas, o Ivan, é do lado direito. Isso. Por que vocês estão em Valkyria? Vocês três são... Bem... Bem... Peculiar, né? É uma Dreadduida, Um... Marinheiro e um ranger anão das montanhas. Mas... Por que vocês estão aí a princípio? É... Existe... Houve... Um... Um caso de... Um trabando de animais silvestres. É um caso que... É relevante para... 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 Tanto o Nara... Para... Para Gromik... Porque... Gromir... 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 Porque parte dos animais que foram aprendidos... Foram... Traficados... Animais... Das montanhas... Animais que você conhece... E... Faz parte do trabalho de um... De um dru... Cuidar desses animais... Para impedir que sejam mal cuidados... Explorados... Então vocês dois... Estão buscando... Em vez de estigar... É... Esse caso... Até porque... Vocês foram pedidos para... Fazer isso... Pela... Vocês foram pedidos para... Para... Em vez de estigar isso... Recuperar esses... Já li... Clericato de Alirna... Confiou a... Lunar... E... Pediu a sua ajuda para... Para buscar esses animais... Recuperar eles... Aí que entra... A Diniel... A Diniel... É um marinheiro... Que... Tem... Uma pista em relação... A esses... Traficantes de animais... Porque... O seu barco... Foi um dos barcos... Para... Levar esses animais... Sem o conhecimento... Do capitão do seu navio... E agora você está ajudando o grupo... Até com... A gente está ajudando o grupo... Até porque você tem um... Tem um... Conhecimento... De... Quem eram essas pessoas... Você viu... Alguns passando... E você resolveu... Ajudar eles... Aí atrás... Dos culpados... Dos traficantes... E aí... No momento... Vocês estão... Adentrando... É uma cidade... Enorme... Absurdamente grande... É... Nível... São Paulo de grande... Realmente... Grande... É... Tem muita gente... Muita... Gente... Passando... As ruas... São largas... Mas... Apesar das ruas... Serem... As vias principais... Largas... Também... De praças... Não é o suficiente... Para adequar... A quantidade de gente... Constantemente... As carroças... Os cavalos... E os prédios... Que tem na cidade... São... Grandes... Enormes... Para... Para o... Para o porte... Da idade média... Que... Normalmente... Vocês estão acostumados... A viver... E... Entrar em vilas... Pequenas... Com casas... Dois andares... As vezes... Tem uma instalagem maior... Três andares... Mas aqui... Vocês estão vendo... Prédios... De... Pedra... Com... Seis... Sete... Oito... Dez andares... São... Instalações grandes... Prédios... Enormes... E vocês... Vem muito... Até... Viação aérea... Goblins... Parando com seus balões... Atravessando a cidade... E zeppelins... E o comércio... É... Muita gente... Entrando com... Carroças... Os portos... Tem aberto... Constantemente... É uma cidade que... Fica 24 horas ligada... É uma metrópole... Metrópole... Real... É um nível de metrópole... Que a gente tem hoje... Mas no mundo de idade média... O que é isso? Tanto quanto... Peculiar... Para quem não está acostumado... A viver em Val... E... Vocês estão... Adentrando... Absurdo... O que está acontecendo aí... O que eu estava dizendo... É... E agora vocês estão... Adentrando... A... A cidade... O... Adniel... O que você sabe... Sobre... Os traficantes... É que... Eles... São... Humanos... E Goblins... É um grupo de... Pessoas... Ambos humanos e Goblins... Que estavam... Levando as caixas... Tratando as carruagens... Embora do... Navio... Que você estava... E um... Um grupo grande... De mais ou menos... Uns... Quinze pessoas... Foi quem... Levou isso... Embora do... Navio em direção... A... A capital... Beleza... O... A PT está sabendo isso... Não... Não... Você lembra... De rosto assim... O... É... Se... Alguns humanos específicos... Os... Goblins... Não... Porque pra... Vocês são todos... Iguais... São criaturas pequenas... E verdes... Verruguentas... Mas os... Humanos... Se... Você tem a impressão... De que se você... Ver eles de novo... Você vai... Você vai reconhecer... Beleza... Olha só pessoal... É... A gente está em busca de... Alguns Goblins... Alguns humanos... Aproximadamente... Eu consigo lembrar dos humanos... Mas Goblins... Não é... Ok... É... Vocês tem alguma ideia de onde começar a procurar? Só uma... Uma pergunta off topic... Rapidamente... Que... Eu sou familiarizado com o mundo... Goblins é normal de andar numa cidade? Sim... E... Aqui em Valcari... É... Porque é uma cidade... Que é meio mista... Ela tem muitos humanos... Mas era uma cidade meio mista... Mas em outros locais... Iria ser uma coisa assim... Um pouquinho mais... Difícil de... Tá... Os Goblins aqui... Eles são meio... Eles são alvos de preconceito... Mas eles não são tidos como monstros... Eles são tidos como uma espécie... Que é reconhecidamente violenta... É... É... Malcarada... Que provavelmente vai passar... Para essa perna e você te roubar... Só ver de verdade... Mas... Eles não são vistos como monstros... Assim... Alguém vê... Ataca eles... Ou vê eles... Sai correndo de medo... Não... É só um preconceito... Ativo... Que existe... Mas... Eles são vistos... Via de regra... Leis... Como um... Cidadão qualquer... Comum... O... É... Aldiniel... Não vê... É... O Aldiniel... Sabe alguma coisa do transporte... Que esse pessoal usa... Ou você só viu os rostos mesmo... Mas... Mas... Não... Eu só vi eles descarregando... O... A mercadoria do navio... Nessa cidade... Não deveria... Foi... Foi nessa cidade... Assim... Eu aconselho... Se... São Goblin... E... Se eles estão transportando... Uma mercadoria... Seria interessante... O mercado... Não... Dar uma ação dada... É... O pessoal vai... Também bate... Tava pensando em... Onde eles descarregaram a última vez... Porque se eles descarregaram ali... Com certeza eles vão voltar ali... Alguma hora... Adiniel... Você lembra... Que... Quando... Você... Deixou... A... A... A mercadoria deles... Lá no... Lá em... Lá em... Lá ao sul... Próximo a... A... A uma... A uma cidade... Ao sul de... Deon... É... Próximo ao Inla... É... Os... Com o mês recente... Que usaram na... Viu de vocês... Anunciaram que estavam transportando... Gorad... Que é uma... Um... Doce... Muito... Peculiar... De diferente... E caro... Que é... É... Feito... Em... Qual é a porra do... Do reino? Pera aí... Só um segundo... Que eu esqueci... Qual é o... Qual é o nome do reino? No mapa... Ah... Não lembro... Pô... Não lembro agora... Mas enfim... Eles estavam transportando... Esse doce... Que é bem caro... E raro... Ou ao menos... Foi o que eles disseram... Pra vocês... No navio... Vocês não chegaram a... Fiscalizar realmente... A mercadoria... Tô ligado... É... Pois é... Eles... Talvez seja uma pista... Agora que eu me lembrei... Eles falaram alguma coisa... Sobre estar encarregando... Um... Doce... Doce... Do horário... Eu acho... Uma coisa assim... O navio que o... É... Grom... 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 Só uma observação... Grom... É... Nós temos que agir... Com cautela... Sim... E um grupo de pessoas... Aparecer perguntando... Sobre uma coisa... Pode ter... Uma segunda... Possibilidade... Que é... A gente tem que levantar... O mínimo possível... De suspeita... Eu acho que quem deve... Perguntar sobre o Doce... É o Adniel... Porque... Ele é o cara que aparenta... Ter mais... Pinta de pessoas normais... Que se chegar um anão... Completamente equipado... Aqui um druida... Pro mercador... Eu acho que ia ser mais estranho... Do que um cidadão comum... Que inteoricamente... Não aparenta ser um pirata... Perguntando sobre coisas... Como um tráfico de animais... Que... Aí... Eu e você pode... Teoricamente... Rastrear ele... Depois que ele começar... A ir pra esse lugar de encontro... É... Beleza... Pode crer então... É... Eu vou pro mercado... O mercado mais... Movimentado daqui... Só você... A gente vai seguindo ele... Bem na maciota... Atrás... Um pouco separado... Ok... É... Coisa de recurso... É... Só que... Não tem... De... Coletar recurso... Como? É porque tinha uma perícia... Que era tipo... Coletar recurso no mercado... Alguma coisa assim... Tem a perícia... Malandragem... Malandragem... Dá uma lida no... No livro... Calma... Eu acho que é essa perícia... Deixa eu dar uma lida aqui... É... Você fazer um teste de... Procurar alguma informação... Malandragem... Malandragem... Carisma... Você pode fazer contatos... Ouvir rumores locais... E contar informações falsas... É a... É a perícia que juntou... É... Que antigamente era conhecida como... Obter informações... É... Exato... Eu acho que tem algumas... Funções a mais além disso também... Investigar... Contatos... Intriga... Aqui ó... Intriga no caso é... Plantar informação falsa... Ao invés de chegar e buscar alguma informação... Eles dão um exemplo no livro aí... Falando dessa perícia... Tipo... Pra você procurar uma guilda de ladrões... Você faz vários testes sucessivos... Exato... Se você pegar em tantos... Você foi descoberto pela guilda... Se você conseguir em tantos... Você descobriu... Essa é uma... Essa é uma... Mecânica nova... Que os caras... Já usam há um tempo... E estão implementando no... Sistema novo... Que é de... É... Ter uma série de testes... Pra... Definir o resultado... De uma ação longa... Aí tipo... Você faz... Cinco testes... Se você... Assim que você... Você faz uma série de... De testes... Até você... Acertar... Três... Ou errar três... O que acontecer primeiro... E a cada... Acerto ou erro... É uma consequência diferente... E vai mudando a situação... Que vai... Que é o que você vai fazer agora... Você vai fazer uma série de testes... De malandragem... E a gente vai ver o que acontece... De acordo com isso... Eu não tinha muita escolha disso não... Tipo... Tu aceitaria se eu... Quisesse interpretar... Ou tu acha que não teria... Você vai fazer os dois... No caso... Você vai interpretar... E vai jogar o dado... Enquanto ele faz esses testes... De malandragem... A gente pode tipo... Só ficar... No caso eu... Ficar analisando... A reação dos mercadores... Que ele perguntar sobre esse item... Pra ver se tem algum... Que parece desconfiado... Hum... Mas vocês não estavam longe... Tipo... Eu tô observando... Eu só tô vendo... Se alguém vai tentar... Sei lá... Te cercar... Quando você perguntar do negócio... Ou ficar com cara de desconfiado... Pode... Só um segundo... Só um segundo... Quem imaginava que... Pra vocês fazerem um negócio desse... Seria que tá relativamente perto... Tipo... Sei lá... Eu posso ver a reação do cara de longe... Não precisa ouvir o que vocês estão falando... Sobretudo não... Então... Os dois no caso... Verão fazer... Testes... Repetidos... Mas o seu... Vai ser de percepção... O meu? É... Tá... Joga aí... O... O... O que vem no teste... Malandragem... O Daniel aí primeiro... Top! 10... Ok... Você... Você foi fazer exatamente o que? Você chegou no mercado... Essa... Mestre... Oi... Fala... Enquanto eles estão aí fazendo isso... Pra poder só dar uma afundada... Uma coisa... Eu aproveito e vou pegar... Pego meu cavalo... E vou andando pelo mercado... É... Com a desculpa de procurar ração pro animal... E ficam andando... Vendo se encontraria alguma coisa... A respeito de outros animais... É... Calma... Você vai... Ficar andando através do... Do mercado... Procurando... O que exatamente? Você vai estar só andando... Olhando, né? Eu vou estar andando olhando... Se alguém me questionar... A minha intenção que eu vou dizer... Eu estou procurando ração pro meu cavalo... Mas até então eu vou procurar locais... Onde eu vejo animais... É... Algum local que tenha animal... Que eu possa... É... Como é que eu posso dizer? Ver se é um animal silvestre... Ou se é um animal que é criado mesmo... Dentro da cidade... Ah... Você está querendo... Calma... Você está querendo encontrar algum lugar... Para... Comprar animais... É isso? Tipo uma pet shop... Sim... Seria isso... Mas... Eu não vou chegar a comprar... Mas eu quero encontrar alguma coisa... Que interaja com ele... Hum... Ok... Calma... Eu vou... Narrar aqui pra eles... Primeiro essa parte... Depois eu vejo... Você é contigo... Pode ser? Pode ser... Beleza... Então... Então... Adniel... Você vai fazer exatamente o que? É... É troll... Eu vou chegar no... É... Como eu tirei... Não... Calma... Eu tenho que interpretar... Em vez... Ou eu tenho que interpretar o melhor... Você tem que interpretar o que você está querendo fazer... Independente do dado... Vamos ver... Tá... É... Como é que eu posso chegar? Não tinha pensado nisso... Porque o dado... No caso... É a reflexão... É o... A reação... Do que foi feito por... Volonocê... O dado representa essa reação... Mas... Então... Também depende de qual a ação foi feita, né? Não era pra eu não ter interpretado... Não faz diferença não... Não faz diferença não... Você não sabe se o... Se... Se... Esse 10 é o suficiente... Se é baixo... Se é alto... Muito obrigado... Eu chego no... 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 E falo... Vem cá... Você já escutou algum rumor sobre uns doces que chegaram aí? Uns doces que chegaram aqui? Foi... Eu escutei falar que tinha... Tinha... Um... Mercador... Com... Um... Mercador de maçãs e frutas ali na... Na feira... Você tá numa... Numa praça grande que tem... É uma... Uma feira... Ao ar livre... Como tem... Em... Bairros... Em Vitória... Em Fortaleza... Eu imagino... Com... Barraquinhas... As pessoas vêm... Vendendo... Vendendo... Frutas... Verduras... Várias coisas... No caso aí... Você está abordando um vendedor de frutas... E fui... Perguntar pra ele... Ah... Doce... Que tipo de doce? Você tá querendo algum doce de fruta? Eu tenho aqui... Doce de... Goiaba... Doce de banana... Você tá querendo... Algum... Doce específico? Pois é... É porque eu tô tentando... Tô tentando a sorte como mercador... Tá ligado? É o... Eu escutei falar que... E chegam os doces... Que são caros... Sabe se... Eu poderia comprar eles... Pra tentar revelar... Algum tanto por mais dinheiro... Hum... Rapaz... É... Não sei... Os doces aqui... Que eu vendo... São... São bem... São bem simples... Até porque... A minha agricultura é... Pequena... Tem uma fazenda pequena... E os comerciantes aqui... Que eu conheço... Normalmente não... Vendem coisas assim... Tão... Tão finas... Então... Desculpa... Mas eu não posso ajudar você com isso... Hum... Eu também não conheço mais nenhum... Local... Por esse mercado... Que... Que vender algumas coisas mais caras... Alguma coisa que dê pra... Dê pra tentar... Revender em algum outro lugar... Bom... Vou... Você pode tentar... Você pode comprar aqui... As minhas frutas... E revender elas em algum outro lugar... Se você quiser... Também... Fica aí... Fica aí a opção... Não faço questão não... É... Pode crer... Que eu toquei uma maçã... A maçã é... Dois... Dois... Dois tibares de bronze... Me reduz... Obrigado... Volte sempre... Muito obrigado... Quer fazer o... O... O teste aí... Então... Enquanto ele... Tipo... Eu espero dar um... No tempo do Fune terminar a frase... No caso... Porque ele tá gesticulando... Quando ele tá falando... Na altura pessoa normal... Aí quando o cara começa a responder... Eu começo a analisar... Tipo... Afeição da cara dele... Aquele negócio de coçar o nariz... Ver se tá mentindo... Tá ligado? Uhum... Pode rolar aqui? Uhum... Então... 22... Boa... Pra você... Ele é um... Comerciante simples... Que tá ali... Fazendo o trabalho dele... Você não vê nada de errado... Ou suspeito... Nem nele... Nem na... Humilde barraquinha dele... E você acha que ele... O que quer que seja... Que ele esteja falando pro... A Daniel... Provavelmente é verdade... Beleza... Então... Vou meio que ignorar... O olhar pra ele agora... Até que não é importante pra mim... E esperar ele falar com o próximo... Rola o... Segundo teste aí... Tá bom demais esse malandro hein... Rola o modificador bom... Qual foi? Tô arregaçando de ouvir... O cara só falando bosta lá... Caralho... Eu chego... Eu chego... Eu chego do cara topando assim... Tá ligado... Acho que isso é pirata... Just Girl... Tá ligado... Você sai andando e... Você encontra... Um... Um vendedor de... Galinhas... O cara tá... Tá com... Um... Um grupo de galinhazinhas... Assim... Pequenas... Que ele vende... Tem umas doze galinhas com ele... E vende ovos também... E você foi abordar ele pra... Pra perguntar alguma coisa pra ele... Tá de dia... 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 Vocês chegaram aí... O... O sol está... Prestes a... Ficar no pico... Beleza... Beleza... Eu tô comendo a maçã né... Tá ligado... Eu chego do cara... Bom dia... É... Eu corro... Agora eu vou atrás da maçã... Bom dia... Eu gostaria de saber se... Você escutou algum rumor... A gente... Chegou um barco... Com outro mercadorias... Quer saber se... Quer uma galinha? Não... Tá... Você tá fazendo o que aqui então? Eu tô vendendo... Galinha... Você quer galinha? Quer ovo? Ah... Você quer ovo né... Ó... Esses ovos aqui são ótimos... As minhas galinhas são saudáveis... O milho que elas comem... É da melhor qualidade... Os ovos tem gema dupla... Todos eles... Eu faço... Eu te garanto isso... Pô... Gema dupla aí é foda... Quanto é que tá o ovo? O ovo... Sai ó... Cinco peças de cobre... Cada ovo... Baratinho... Uma... Uma cartela aqui... Seis moedas de... De prata... Eu... Eu... Eu faço... Te passo aqui... Essa cartela de ovos... Na sua saúde vai ficar sensacional... Você sabe né... Que o ovo... O ovo é ótimo pra saúde... É muito bom... Dá uma... O que que é uma cartela de ovo? É aquele negócio que tem vinho de ovo? Isso... Isso... Exatamente... Eu quero um ovo, tá ligado? Ah, você quer... Só um ovo? Eu volto... Eu quero... Quero um ovo... Você quer... Você quer um ovo? Por que você quer só um ovo? Porque eu só vou comer agora... Rapidinho... Você chegou aqui falando... Tá, tá, tá... Quase meio dia... 10 moedas de cobre o ovo... Vai querer? 10 moedas de cobre? Quanto é que era cartela? 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 O cara vai lá... O cara vai lá... Conversa fiada pra caralho... Tô lá ouvindo quase tudo... Gestos de inútil... Você parou... Olhou pra isso... Tô atenção... Você começou a ficar confuso... Sem saber o que que tava acontecendo ali uma hora... O que que o FUNY tava falando... O cara começou a falar um bocado de coisa... E... Mas... Tipo... Você acha que... O cara é um vendedor ótimo... Mas ele é meio trambiqueiro... E tava... Tendo enrolar o FUNY ali... Vendendo o ovo mais caro do que é de verdade... Mas... Tirando isso... Tirando isso... Tá tudo certo... Só que o... O ovo do cara tá meio caro... Você acha? Vai... Vamos lá, malandro... Ué... A próxima... Olha como vai... Ó... Agora acordou... Precisou de um ovo só... Agora acordou... Tirou o vídeo só pra falar... Foi só a maçã... Tá ligado? E o teste anterior foi 7... Ele também chegou... Quando você tá andando no mercado... Muita gente passando... Guardas da cidade estão ali... Mas alguns deles... Só fingem que estão ali... Tão dormindo... Tão olhando pro teto... Tão... Paparicando alguma menina... Dando cantada feia... E você vê um... Rapaz... Num... No canto... Em uma viela... Que ele tá... Tá bem... Escondido na... Na sombra... Olhando pros cantos... E você acha que tem alguma coisa ali com ele... Que você pode acabar descobrindo... Alguma parada interessante... Mas... Vou chegar na mesma... Eu chego... Chego no cara... Bom dia... Pera, pera... O que? O que você falou? Eu chego no cara... Opa, bom dia... Quem é você? Você tá querendo o que comigo? Pois é... Porque... Eu escutei uma história dos rumores aí... Que chegou uma mercadoria... Uma mercadoria nova, cara... Eu queria tentar... Tentar a sorte como mercador... Mercadoria nova, cara... Pra você tá... Querendo vender alguma coisa? Não... Eu tô querendo comprar... Não... Eu não tô querendo comprar... Eu tô querendo vender... Eu quero comprar... Pra mim... O cara te olha assim... Ele fica olhando assim... Você de cima... Abaixo... Tá... Você tá querendo o que? Assim... É porque eu escutei... Que tem... Fala baixo... Eu escutei que tem um doce raro... Aí... Aí eu queria dar uma comprada... Pra vender em outro lugar... Pra ver se eu consigo... Fazer um bico... Doce raro? Que que você tá falando? Foi a história que eu escutei... Tá ligado? Você sabe de alguma coisa? Se é doce mesmo... Rapaz... De doce raro... Não conheço nada, não... Você tá querendo doce raro... É... É alguma droga? Que você... Quer? Dá uma pausa aí... Qual era o nome mesmo? Esqueci... Oi? Qual era o nome daquela... Doce que eu tinha falado? Esqueci já... Ah... É... Gorade... Se você pudesse dizer que o nome era Gorade... Alguma droga chamada Gorade? Cara... Não sei de droga nenhuma chamada Gorade não, véi... Não sei se é uma droga, mas... Foi essa a história que eu escutei... Rapaz... Eu não conheço muita coisa assim... Não de... De... De doce... Esse Gorade aí... Mas... Eu... Eu tô aqui vendendo outra coisa... Você vê assim que... Ele começa a olhar pros cantos... Ele fica olhando os guardas... O guarda-passo... Ele fica nervoso assim... Abaixa a cabeça... Tipo... Puxa assim... Fica quieto! Fica quieto! Não olha não! O guarda-passo... Ele volta a falar... Ó... Bora acabar aqui esse papo... Eu não sei de nada de doce... Eu tô vendendo aqui outra coisa... Mas... Talvez se você for lá... Lá... Lá na... Favela dos Goblins... Você descubra alguma coisa aí desse Gorade... Mas eu não penso nada... Beleza... Muito obrigado, torcedor... Não posso ver aí... Se o cara tá... Dando sinais... Ele tá falando bosta... Manda aí... Rola um pouco... Uh... Fora a crítica! Rapaz... Você fica... Olhando a conversa dos dois... O cara tá extremamente nervoso... Com... Com... A Daniel falando com ele... O cara fica olhando pros cantos... A feição dele... Ele é bem pálida... Mas você vê... Uh... Que ele dá um... Sorrisinho... Uma hora... Que na sua impressão... O cara tá... Tá com... Alguma intenção a mais ali... Você acha que... Independente do que... Que é que os dois tenham falado... O cara tá... Tramando alguma coisa... E não é boa pra cima do... A Daniel... Você ficou preocupado... Bem preocupado... Eu vou... Eu vou marcar o rosto maluco aí... Na minha mente... Pra eu falar com ele depois... Que ele interrogar os outros... Senão eu vou perder a conversa dele... Beleza... Beleza... Posso... Eu faço... É só escrever aqui... É... Favela... Do... Favela dos Goblins... Favela dos Goblins... Essa imagem... Não... Não tá aparecendo muito... Mas fica aqui ó... Peraí... É... É... Essa área aqui embaixo... É um bairro que tem... Valcária... É... Pode crer... Rio de Janeiro... É... É... É tipo isso... É tipo isso... É tipo isso... Tá ligado... Meu Deus... Acho que esse vai ser o nosso único informante... Galo... Vamos aposentar esse pirata aí... O cara não tem nada de malandro... É o Capitão Barbossa... Esse pirata aí... Tá gritando... Esse pirata aí... Tá difícil... Tá... Tá complicado... Beleza... Você chegou lá na... Na... Favela dos Goblins... É um bairro... Bem... Bem sujo... Você... Você sente... Um fedor estranho... No local... Você vê Goblins... Passando... Mas não só de Goblins tem... No bairro... Assim como o nome diz... Você vê também... Humanos... Alguns elfos lá... Mais elfos até... Do que o... Humanos realmente... Você vê algumas outras raças... Mas em geral... O que mais tem lá... São Goblins... Por incrível que pareça... Elfos... E alguns humanos... Mas tudo é muito sujo... É uma bagunça... Você vê algumas lojas... É... No... No... Nos cantos assim... Essas pessoas... Bebendo muito... Algumas das pessoas... No... No canto usando drogas... Que você não sabe exatamente... Que tipo de droga é... Mas... Você fica um pouco... Assustado... Porque você não está acostumado... A ver esse tipo de ambiente... Apesa... É exato... De um navio... Ainda mais um navio... Que fica... Muito tempo... No... No... No mar... Dias... Semanas... Algumas vezes... Meses... Ser bem sujo... Não é tão sujo... Como as ruas da favela dos Goblins... Beleza... Beleza... É... Eu chego lá pro... Os Goblins estão falando o que na real? Estão... Estão... Bebendo... Estão... Estão usando droga também... Ou... Estão em... Loja... Vendendo coisa... Os caras aí... Bebendo... Tem um... Ai... Você vai até um... O que parece ser um... Bar... Que tem uma... Uma... Senhorita Goblin... Vem... Vendendo... Cerveja lá pro povo... Umas... Canecas sujas... Uns... Bancos mais sujos... Ainda... É... O chão tem um... Tem... Lodo e uma lama... Que... Parece ser feita de algo... Que não exatamente... É água e terra... E... E... Mas você vai lá... Aborda lá... Tem alguns humanos lá... Bebendo também... E você vê até algumas crianças... Bebendo lá também... O que... Te deixa... Um pouco... Assustado e triste... Beleza... Eu chego no... Na pessoa mais próxima... Que tá da porta... Aí eu pergunto... Cara... Então... Não tem... Não tem porta exatamente... É uma bancada... É... Na... Na... É uma... É tipo... Tipo uma garagem assim... Um espaço aberto... Com uma bancada... Atrás tem uns barris... E as mesas e bancos... Ficam na rua... Na calçada... Na calçada... Que seria a calçada... Beleza... Fudeu... Fudeu... Chego pra alguém... Aí eu falo... É... E parceiro... Escutou a história... De uns mercadorias que chegaram aí? Ah... Você vê lá... Uns goblinzinhos lá... Bebendo... Se divertindo... Vai falar com eles... E... Pergunta isso... Os goblinzinhos viram assim... Pra você... Olha só... Esse cara tá querendo alguma coisa aí... É o que, meu irmão? Você tá querendo mercadoria? Que mercadoria, velho? Você tá querendo alguma droga? Arma? É o que? É o que? Pois é... Eu chego pra eles e falo... Pois é... Porque eu escutei uma história... Que tem um... Chegou uma mercadoria nova aí... Que... Que é cara... É um doce... Mas... Que... Eu tava querendo tentar a sorte como... Como mercador... Eu tava muito precisando de dinheiro... O cara veio aqui atrás de doce... Fino e raro... Meu irmão... Você tá no lugar errado, velho... Mas... Você tá querendo que é doce aqui? Aqui não tem doce não, velho... Aqui tem a gente... Vem... 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 Tem umas drogas doidas ali... Que os caras tão usando... A gente vem... Vem de arma aí... Que... A gente pega... Se você quiser... Eu acho que... O... O Johnny, né? O Johnny... É o Johnny mesmo? Que as armas? É o Johnny... Então... O Johnny... Ele vende ali até... Até machado táurico, velho... Se você quiser... O negócio ali é afiadinho... Um material bom embaixo... Não sei como ele consegue isso... Mas ele tem um negócio aí... Com os min... Os minotauros... Que ele consegue arma... Taurica foda... Se é isso que você quer? Ok... Doce não sei não... É... Pois é, né? Não... Pois é... Valeu... Tranquilo... Tranquilo... Vou rolar a percepção aqui... Ah... Tem... Mais uma falacrião... É tão bem... É bom que gastou tudo agora... É que eu odeio muito Goblin, né velho... É lógico que eu não to prestando atenção... Rapaz... Você tá de longe lá olhando... Aí você vê os Goblins bebendo lá... Se divertindo... Você já começa a ficar meio... Com raiva disso... Porque você odeia Goblin... O ambiente tá sujo... O que deixa a sua moral... Mais... Mais... Mais baixa ainda... Você fica mais irritado ainda... Os seus nervos... Então é foda a pele... Você tá com nojo... Você tá acostumado... A sujeira... A terra... A poeira... Porque você vive em montanhas... Mas não... Esse cheiro de mijo... De fezes... Forte... Essa sujeira... De drogas... De pessoas... Mal cuidadas... Que... Que... Estão assim... Por opção... E não... Porque estão há meses... Perdidos em uma caverna... Sem... Sem ter o que comer... Estão me contendo ao máximo... Pra não agredir o Goblin... E você vê os Goblinzinhos lá... Bebendo... Se divertindo... E começando a falar com ele... Com um desdém... Na... Na voz... Você... Não tá escutando a conversa... Exatamente... Mas você consegue ver... Na feição deles... Que eles... São a escória... Da escória... Da escória... E eles... Certamente... Estão escondendo alguma coisa... Estão enganando a Danielle... E... Mais uma vez... Você fica... Preocupado... Mas agora... Não só preocupado... Como extremamente nervoso... Também... E você... Resolve... Ir lá... Falar com os Goblinz... Pra... Saber o que porra é essa... Que eles... Estão falando... E tirar uma... Satisfação... Com eles... É... Uma mesinha... Com três Goblins... Quando ele chegar... Ainda tô lá... Ou já saí... Não... Foi... Tipo... Foi... Acabou com... Versa... Apareceu... O anão do seu lado... Eu vou chegar nessa mesa... Na porta da mesa... Assim... Bateu as duas... Duas mãos na mesa... Com tudo... Falar... Agora chega de ladainha... E fala a verdade... Verdade... Meu irmão... Você tá falando o que... Doce Gorade... Aonde eu acho... Agora... O quê? Doce Gorade... Não sei de doce... Cara... A gente não vende... Gorade não... Peguei um golpe no pescoço... Que encostei na parede... Agora... Irmão... Eu tô... Tô falando sério... Só rico que compra esses negócios... Gorade... Aonde ele compra? Ah... Não sei... Alguma loja lá... No centro... Não sei... Caro demais isso... Estava no centro quase agora... E me jogaram pra cá... Então é aqui que tem... Não... Calma... Calma o caramba... Peguei e joguei na mesa... Em cima da mesa... Você joga o Goblins na mesa... Pá... E quebra tudo... Você vê que o povo começa... Fica assustado... Que pariu... Você percebe... Que os caras que estavam no... No canto... Lá usando drogas... Eles ficam... Assustados... Se levam... E saem correndo... Ele tá bem que eu tô no meio dessa merda... Ei Grumbi... Ei Grumbi... Eu acho que já tá bom... Acho que tá na hora de a gente meter o pé... Você não tá percebendo que eles tão mentindo pra você? Pode até ser verdade... Não... É mentira mesmo... Não é verdade... Acho que a gente vai se fuder, parceiro... Acho que é melhor a gente meter o pé logo... E aquela galera que saiu correndo ali... Ele sabe de alguma coisa? Não... Não sabe não... Eu tô perguntando pro Goblin... O Goblin tá tá... Caralho meu irmão... Pra que isso... Pô velho... Quebrou a mesa com o cara velho... Ei... Ei... Você tá bem aí irmão? Caralho velho... Tô todo quebrado aqui... Esse maluco aí velho... Me jogou... Baixinho desgraçado... Eu vou... Eu vou soltar ele e falar... Aff... Goblins... E virar as costas e... Tomar uma distância de novo... Tá certo... Eu... Bora lá... Thanatos... Thanatos não... Lunara... Lunara... Você está andando... Com o seu cavalo... Seu cavalo... Tem nome? Pé de bala... Por seu negro... Meu... Pé de bala... Seu lindo cavalozinho branco... Seu lindo cavalo branco... Vocês estão andando... Você olha por... Por... Pelo mercado... O que você vê... Uma... 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 Uma casa... Vários... Animais... Tem... Cachorros... Gatos... Parece ser uma pet shop... Você acha que é um pet shop... Tem... Pássaros ali à venda também... É... Gavião... Você vê até um... Um trobo lá também... Um trobo... Bem grande... Lá na... 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 E tem uma... Uma linda... Me... E uma linda... Uma linda... Atendente que está falando com os clientes lá... Pela aparência dela... Você imagina que é uma meia elfa... Já que ela tem... Um... Os traços delicados dos elfos... Mas... Não... Não tão acentuados assim... Beleza... Quer que eu jogue o dado antes... Ou... 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 Vai lá falar com ela... Não precisa jogar o dado... Como eu tenho uma aparência... Um pouco mais óbvio... Eu... Vou... Chegar aqui... Talvez perde o microfone... O Tenato, por favor... Tá baixo, tá baixo... Tá baixo? Melhorou agora? Só vou soltar longe... Não tá baixo na real... Ah... Pera aí... Vê se eu ajeito... Beleza... Voltando... Tá... Eu vou tentar... Apesar que um elfos talvez não seja enganado... Mas... Eu chego... Segurando as réas do meu cavalo... Dando uns pulinhos... E assim... Bom dia, moça! É... Você poderia ajudar a respeito de alguns animais? É... Qual foi a pergunta, exatamente? É... Eu dei bom dia... E queria ajudar com... A respeito de algumas coisas... Queria ajudar com animais? Ah... Não... Claro! E... Eu estou aqui pra ajudar exatamente com isso... Você precisa com o quê? É... Raração? Pra algum animal específico? Você tá querendo comprar algum animal? Pronto! O... Meu nome é Lunara... E... Esse aqui é meu... Bravo amigo... Bravo amigo... Chamado... Pé de pano... Que porra! É... Eu gostaria de comprar... Algumas rações... Pra ele... Pra poder... Me aventurar um pouquinho com ele... Mas... Eu também queria saber de você... É... Eu não sei se eu percebi direito... Mas aqui... É um pet shop... Isso aqui é uma loja de... Animais de... Estimação... Mas eu vendo também... Alguns itens... Pra... É... Outros tipos de animais... Como animais de... Carga... De fazenda... Ração... Então... Provavelmente... Eu tenho o que você quer aqui... Você quer ração... Para cavalo... Certo? Hum... Sim... Para cavalo... E eu também queria... Tipo... Ela vai pra... Fala... Eu gosto bastante... De animais grandes... Tipo... Eu sempre vivo pensando... Como é que seria... Eu andar... Em um urso... Ou um lobo... Se seria... Se eu me sentiria bem... Tipo... Animais silvestres... Ah... Eu não tenho muita coisa... Assim... Em relação a isso... Ah... Animais grandes... Assim... Com... Um urso... Realmente... Eu não... Não... Não tenho aqui... Na minha loja... Eu tenho... É... Eu tenho... Aqui... Micos... Eu tenho... Alguns pardais... Eu tenho... Cachorros... Gatos... Eu tenho aqui... Até... Um... Um... Eu tenho... Alguns animais... Assim... Mais um urso... Um animal grande... Desse jeito... Selvagens... Selvagens... Silvestres... Eu não... Eu não sei se eu tenho realmente o que você quer... Você quer algum animal específico? Assim... Na verdade... É... Eu... Primeiramente... Contentar a ração antrocavalo... E... Você saberia me dizer... Se aqui em Valcária... Ou nas proximidades... Tem alguém que trabalhe com esse tipo de pau? Bom... Eu não sei se eu... Se eu estou entendendo exatamente o que você quer dizer... Mas... Alguns desses animais que você falou... A comercialização é proibida... Você sabe, né? Por exemplo... Ursos... Um animal selvagem... Assim... A igreja de... Alirna não permite a venda... Como eu imagino que você saiba... Ela olha assim... A sua roupa... Você é uma druida, não é? Sim... Eu sou uma druida... Tanto uma druida... Como eu também sou uma guerreira... Então... 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 Desculpa... Eu realmente não estou entendendo... Por que vocês estão interessados em comprar animais selvagens? Na verdade... O meu intuito seria... Algum local... Onde... Eles tivessem esses animais... Já de criação... Porque eu acho que seria... Um crime maior... Tirar os animais da floresta... Para que eles me obedecessem... Hum... Você está tentando... Comprar animais que estão presos... Para salvá-los do cárcere... E levá-los de volta à selva? Ó... Que lindo! Que lindo! Que lindo! Mas... Não... Eu não conheço nada assim... Do tipo... Eu... Eu não sei... Eu não... Trabalho realmente com... É... Atividades... Foras da lei... Assim... Entende? Eu... Os meus animais aqui... São bem cuidados... Todos... São animais licenciados... A maioria deles... Eu... Eu realmente dou... Em vez de... Vender... Os poucos que eu vendo... São simplesmente... Para poder manter a minha loja... É... Entendi... Ah... Eu agradeço a atenção... E... Beleza... Eu... Olho para ele... E dê... Três rações... Para o meu querido... Prédio Pano... Faz um... Um... Teste de... Diplomacia... Teste de... Diplomacia... Academia de Diplomacia... Acho que é um dois... Sua Diplomacia... Tava aberto aqui... É... Lunaro... Sua Diplomacia é... Dois... Isso... É... Veio tirar um... Eu já tirei todos os... Um da noite... Fica até frio... Hum... Tiro dois no seguido... Né... Também cria combate... E nem escalada... E nem salto né... Também... Eu acho que estou escrevendo errado... É... Barra... Ou... Um D20... Um espaço... Um D20... Mais... Mais... Dois... Carai... 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 Tirou perto hein... Tirou 4... Ok... Aí você entrega o dinheiro pra ela... Ela te passa a ração... E fala... Até mais... Volte sempre se quiser mais alguma coisa... Desculpa não... 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 Não poder ajudar você com nada... É... Antes de sair eu faço imperindas... Uma última coisa que eu acabei de lembrar... Me desculpe... Mas... Oi... É... Eu escutei... Durante a passagem pelo mercado... É... Algumas pessoas falando... De um doce... Que as pessoas estão... Bastante atrás ultimamente... Acho que se não me engano... É... Parece que o nome do doce é... Doce de... Gorade... Você já escutou falar desse doce? Ah... Claro... Gorade... Claro... O Gorade é a iguaria... É... Feita pelos Halflings de Heshey... Que é vendido... Caríssimo... Ao redor do... Do... Do continente... Eu nunca tive a oportunidade de experimentar... Porque... Uma única peça... Vale mais do que... Essas... Esses itens todos que tem aqui na... 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 Minha loja... Você viu o quão caro é... Coragem... Mas... Os... Nobres... Adoram ele... E... Compram sempre, né? E... Heshey... É um... É um... Reino muito... Próspero... Exatamente por causa de... Derreter esse doce... Mas eu não... Não acho que... As pessoas estejam comprando... Assim... O povo... É bem difícil... Então não seria uma coisa que eu encontraria aqui no mercado... Que eu teria aqui pra um... Ah... Talvez você... Talvez você até encontre... Mas... É... É meio... É meio difícil... Você ver alguém... É... Você ver nós assim... Do povo... Comprando e... Comendo, né? Esse doce... É... Mas se você quiser... Eu acho que... Hum... Hum... A loja de... 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 De doce... Dos... Dos... Irmãos... É... Michael e Matthew... Os MM... Pode ter alguma coisa lá... Beleza... Muito obrigado... Atenção... É... Você pode só me indicar o caminho... Pra eu poder ir? Ah... Seguindo aqui... Ali... Você pega a avenida... Ela aponta pra... Assim... Em direção... Ao bairro... Mais ao centro da cidade... Mais próximo... A estátua... Você vê que lá tem... Tem muitos prédios altos também... Mas... Em pouca... Com... Em quantidade... Você vê que os espaços lá... Assim... Já de... De longe... São poucos prédios que... Aparecem... Você vê o... Topo desses... Poucos prédios... Mas... Ela aponta... De direção... Ao centro da cidade... E... Te indica o caminho... Pronto... Então... Eu agradeço novamente... E sigo o caminho... Pra esse local... Uma observação... Agora pro mestre... Eu vi os meninos... Seguindo o sentido... A parte dos... Na favela... Isso... Não... Não... Eles não falaram nada... E você ficou andando... Então não... Se você não sabe... A... A... Você sabe... Os caras ainda estão... Aí no mercado andando... Ok... É... Tu vai voltar pra eles... Ou continua comigo... Você vai... V... Calma... Você pretende fazer o que agora? Assim... Eu subentendi... Eu não sei se ela mentiu pra mim... Que eu devia ter feito um teste de... Percepção... Mas passou... Não... Você... Devia ter pedido um teste de percepção... De percepção... Pois é... Eu vou... Eu... Eu... Não... Não posso... Eu vou lá pra loja... Eu ia perguntar se eu poderia... É... Ficar repensando sobre o que aconteceu... A partir do que eu... Vi acontecendo... Você poderia fazer o teste? Rapaz... Eu vou fazer o teste... Com a dificuldade um pouco maior... Porque você tá... Lembrando... De uma coisa que aconteceu... Mas se quiser fazer... Joga aí... Joga aí... Se fosse meter um teste de memória... Teste de... Teste de... Percepção aí... Não sei... Mas tem meter os deles... Não... Então é... No caso... A dificuldade... Exatamente... O que tá ocorrendo na memória dele... E o seu fato... Realmente... Ali na frente... O que é que tá... No caso... Sua percepção é... Sua percepção é... Sua percepção é alta... Até eu acho... Dez... Olha aí... Um... 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 Dezesseis... Tirou seis da dezesseis, tá ligado? Cara, você para assim... Tenta... Lembrar da... Dos gestos dela... Da expressão facial dela... Ver se ela tava... Escondendo alguma coisa... Mentindo... Mas... Você não sabe ao... Ao certo... Você não... Não tava realmente prestando atenção nisso... No momento... Então... Você não... Não tem certeza... Se... Ela mentiu ou não... Se tava sendo sincera... Se tava nervosa... Você realmente não lembra direito... Beleza... Eu tô indo pros irmãos... Só pra... Confirmar se esse doce... Realmente existe... Ou... Vê se... Se o que ela falou é verdade... Vê se é verídico o que ela falou... Ok... Você pega o seu cavalo... Vai até... O centro da cidade... Lá você... Depara com uma praça enorme... Com várias árvores... Pessoas estão... Estão... Fazendo piquenique lá... De um lado... Você vê uma instalação enorme... Uma... Uma construção... Gigante... Que tem... Ao menos... Pelo menos... O tamanho de um prédio... De uns... Cinco andares... Mas... Ela é muito larga... E pelo que... O que você... É... Conhece... Você já ouviu falar da cidade... Aquela... Provavelmente... É a Catedral de Valcária... E... Você vai... Seguindo... O caminho... Que ela descreveu... E você... Chega até uma loja grande... Enorme... Com várias crianças... Entrando... Saindo... Pessoas nobres... Bem vestidos... As pessoas... Até... Começam... A olhar estranho... Por você... Porque você está usando... Basicamente... Uma roupa... De peles... Crua... Uma roupa... Bem simples... Percebem logo... Que você não é uma pessoa rica... Não é um nobre... Mas... Como eles estão... No centro da cidade... Que todo mundo tem... Acesso... Todo mundo vai... Eles não se importam... Tanto assim... Mas você vai até... Até a loja... Você... Ao entrar na loja... Você vê... Estantes... E prateleiras... Com vários tipos... De doces... De todas as cores... Sabores... E cheiros... Diferentes... O seu nariz... Que está bem... Bem... Acostumado... A ser usado... Para rastreio... Identificar... Cheiro... De um animal... A quilômetros... De distância... Fica... Atordoado... De tantos... Cheiros diferentes... Dos vários doces... Que estão disponíveis... E você vê... Lá no fundo da loja... O que aparenta ser... Os dois irmãos... MM... O Michael e o Matthew... Que estão lá... Rindo... Com roupas... Bem coloridas... Atendendo os clientes deles... Junto aos diversos funcionários... Na enorme loja... De três andares... Ok... Eu... Eu já entrei... Ou eu estou vendo estudo de fora? Já entrou... Já entrou... Você está dentro da loja... Tá bom... Eu... Vou passando assim... De forma discreta... Chega o próximo... Cara... Você... É uma... É uma... Mulher... De cabelos verdes... Com roupas... De... Pelo... De animal... Você... Não é exatamente... Tão limpa assim... Até porque você não se preocupa tanto com isso... Você tem o mínimo de higiene... Que uma pessoa... Precisa ter... Então... Você chama a atenção bastante... As pessoas ficam olhando pra você... Vem você... Passando... Até porque... Mesmo em um... Em um... Em um bairro... Em um local... Não tão... Civilizado... E tão... Nobre... Rico... Como aquele... Você já chamaria uma certa atenção... Ok... Tá... Eu chego próximos a eles... E digo... Bom dia... Vocês seriam os irmãos em game? Bom dia... Nobre donzela... Hum... Nós... Temos aqui uma... Figura inusitada... Em match... É... Realmente... Cabelos verdes... Essa roupa... Esse símbolo... Da... Da... Flor... Da... Folha Sagrada... Sagrada de... Alirra... Hum... O que uma druida está fazendo aqui? Bom... É... Muito obrigado... Eu fico muito elogiado... É... De... Também conhecer... Pessoas... Tão bem vestidas... Com roupas tão coloridas... Hahahaha... São seus olhos... É... Eu peço desculpas... Por estar encontrando vocês... Mas é que... Desde que eu cheguei a cidade... Eu venho... Escutando... Falando... Doce... É... De Gorage... E me falaram que... Um dos melhores locais... Onde eu poderia encontrar isso... Seria aqui na loja de vocês... E eu quis... Dar uma olhada... De ver essa loja... Que também... É tão bem conhecida e falava... Ah... Você está querendo o Gorage? Hum... O Gorage realmente é um doce... Muito requisitado aqui... As pessoas compram muito... Os nobres... As crianças... Adoram... Olha lá... Os jovens... O Gorage... O sorriso no seu rosto... Esse é o prazer que nós temos... E a motivação principal... Por nós... Nós termos abrido essa loja aqui... Você... Está querendo o... 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 Não sei exatamente... Se você vai conseguir aplicar... Qual o preço dele... Mas... Não... Não sei... É... O Gorage aqui... Nós estamos vendendo ele... É uma peça de ouro... A unidade... Se você quiser um pouco... Entendi... É um doce... Realmente... Muito requisitado... Não é mesmo? Se não me engano... É um doce... Oriundo... Os Halflings... Aqueles... Garotinhos... Malandros... Eles criaram... Um doce... Uma iguaria... Que é uma receita... Que eles guardam... As sete chaves... Eu já... Tentei recriar isso... Na... Na minha cozinha... Até para diminuir... Os enormes custos... De... O transporte... Que é vir com... Esses doces... Frescos... E... Bem cuidados... Lá de hash... Até aqui... Mas... Sem sucesso... Infelizmente... O que nos reestou... É pagar caríssimo... Por um transporte... De um... Doce... Que por si só... Já é muito caro... Mas... Eu imagino que o senhor... Deve ser... Muito bem preparado... E bem como inteligente... Porque... Além de ser um iguaria rara... É... Vocês devem ter... Bastante cuidado... Para que não sejam... Furtados... Porque... Provavelmente... Tenham muito... Óleos... Ah não... Sim... Não... Não... Não só... A guarda... Da... Cidade... Cuida muito bem... Da gente... Como nós... Nós temos aqui... Também... A nossa própria... Segurança... Particular... A gente paga caríssimo... No transporte... Exatamente... Para... Os entregadores... Estarem bem... E protegidos... E preparados... Para trazer o doce... Até aqui... É... Isso é um dos motivos... Do doce... Ser tão caro assim... Que uma unicunidade... Curte uma peça de ouro... Pô... Meritivo... Tem como eu fazer um teste... Para ver... Se alguma vez... Ele... Exitou em alguma coisa... Ou se... Tudo que ele está falando... Ele tem convicção... Do que ele está falando... Que ele está certo... E que ele não está mentindo... Cara... É... Jogue aí o dado... Faz um teste aí... De... 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 Beleza... É... Olha... Eu fico muito feliz... Principalmente em saber... Que vocês trabalham... Com tanto bom gosto... Do trabalho de vocês... E que vocês confiam... Na forma como vocês trabalham... E... Eu... Eu... Queria saber de vocês... É... No caso... O pessoal que trabalha com eles... No quesito de... Fazer o transporte da carga marinha de morro... Não... Tá... O que que tem eles? Se também são pessoas da confiança deles... Se fazem parte... Ah... Não... Não... O... A transportadora que faz isso... São empregados nossos... Nós conhecemos eles... Eles vão... Até hash... E... Pegam... O material de... Diretamente... Com os Ralfings... E trazem até a gente... Tudo é muito certo... Garantido... Mas... Por que você está tão interessado nisso exatamente? Na verdade... É só um pouco de curiosidade... Porque... Eu... Cheguei a pouco... É... Na cidade... E... Escutei... Tanta gente falando sobre o doce... Tanta gente falando sobre... A doceria... Que... Eu tive vontade de saber como tudo funciona... Acabei me encantando pelo... Pela situação... Hahaha... Entendi... Entendi... Compreensível... Serra... Mas... As suas dúvidas estão tiradas? Você quer experimentar o... Com o famoso doce? Na verdade... Como o senhor bem falou... É... Eu não... Provavelmente tenha condições de pagar... Mas... A próxima vez que eu retornava a Alcária... Eu... Gostaria de sim... De provar o seu doce... Porque... Ele realmente parece que ele é tão bom como é dito... Você não tem dinheiro não? Cento e cinquenta e três... De bares aqui... Você tem dinheiro... Pô... Ah... É... O dinheiro é bom... Mas também... Estou falando com o México, tá? Não estou mais falando com... Observação... Não estou mais falando com o... Estou falando só que você tem dinheiro... Tá ligado? Se você quiser comprar... Você tem dinheiro... Mas beleza... Alguém é por isso de um cavalo... Tá ligado? Né velho... Comprar um cavalo de guerra aqui... Pera aí... É... Perifim... Então tipo... Oi... Já finalizando... Eu olho pra ele... Eu agradeço toda a atenção... Que ele me deu... E... Tipo que a próxima vez que eu voltar... Eu tento... Comprar o doce dele... Ah... E o meu intuito agora... É ver se eu consigo encontrar os meninos... E informar o que eu descobri... Acerca do doce... Que pra alguém entender... Ou tá... Sendo uma forma de mascarar... Eu estou falando com o mestre... É... Sendo uma forma de mascarar... Ou contrabando de animal... Ou não tem nada a ver com a história... E o fone... Viajou na maionese... Na hora que achou que o doce... Era um pôr de nome pra isso... Eu... Eu... Beleza... Então você vai... Pois é... Não veio não... Do mercado... E espera eles lá... Beleza... Tá certo... Tá certo... Voltando a vocês então... Vocês... Estão indo pra onde? Vocês saíram lá do... Da... Favela? Pois é... Ou volta pro... Mercado? Acho que eu... Estou tentando convencer... O... Grommier... Que a gente tinha que meter o pé... Que ele vai dar merda... Mas aí... Você descobriu alguma coisa? Adniel... Não... Mas eu acho que talvez... Não... Não... A gente já tá fora da favela... A gente ainda tá lá... Não... Saiu já... Vocês estão indo aí... No caso... De volta ao mercado... Beleza... É... Assim... Se a gente procurar pelos animais... A gente... Ficasse pra... Mas... Eu acho que o que eles falaram... De... De doce... O doce ser caro... E sai... Eu acho... Bastante justo... Mas e o cara que te mandou pra... No meio da favela dos goblins... Você conversou... Eu lembro que você falou com o cara... Que ele parecia um suspeito hein... Pra mim... Ele tava num lugar suspeito... Tava evitando o contato direto... Com os guardas... Percebi isso... Quando ele tava falando com você... E ele te mandou pra fazer a favela aí... Se o doce é caro... Por que ele te mandaria pra uma favela... Quando você perguntasse... Se o doce... É isso... Não... Não... Mentira... O que é que vocês... Isso aí é que a gente fala... Vamos ver se a Lunara... Descobriu alguma coisa... Antes da gente... Pense aí outra coisa... Beleza... Tá certo... Vocês voltam... Até a... Feirinha lá... Onde vocês estavam antes... Onde vocês... Partiram... Nessa investigação aí... E vocês... Vocês vêm... Vindo de uma direção... A Lunara... No seu cavalo branco... Tal do pé de pano... Tá... Como é um assunto... Meio delicado... Que a gente tem que conversar... Seja que a gente não fique... No meio da multidão... Porque senão... Muita gente vai ouvir aqui... Que não tem que ouvir nada... Rapaz... Em relação a isso... É... É... Claro... As pessoas próximas... Podem... Até escutar... Mas tem muita gente... Passando... E... A conversa... É a todo momento... Então... A zoada... É alta na rua... Muita gente falando... Com comerciante... Ou até mesmo... Senhoras na rua... É realmente... Uma... Uma... Praça de alimentação... De shopping... Todo mundo conversando... Então... Não exatamente... As pessoas vão ficar escutando... O que vocês estão falando... Para não ser claro... Que seja alguém... Com essa intenção... Não... Mas então... Ô Lunara... Você descobriu alguma coisa... No tempo que você saiu daqui? Eu... Na verdade... Cheguei a conclusão... De duas hipóteses... Ou... Adiel... Tá viajando na maionese... Mas... Foi eu que deu a sugestão... É... Foi eu que deu a sugestão... Então... O doce... Tá sendo usado... Como um escudo... Pra mascarar... O extravio... Porque... É... Eu fui a um pet shop... Saber sobre animais... Era a início... Que... Não conhecia... Nenhum tipo de local... Que vendesse... Isso... Tanto que até aqui... É uma cidade ilegal... Eu perguntei sobre o doce... E ela me indicou... Uma doceria... Dos irmãos... O M&M... Seria o... O Mitchell... E o Matt... Pois... O doce... É um doce... De... Dos half-pins... De hash... A qual... É destinado mais aos nobres... Realmente as pessoas ricas... Pra vocês terem um exemplo... Uma peça... Do doce... Corresponde... A um TO... Se eu não tenho enganado... Me corrija aí... Mestre... É... Corresponde a um TO... Tipo... Não seria possível... De tipo... Isso tá sendo comercializado... Aqui dentro do mercado... Assim... É... Seria bem raro... E... Eu... Tentei analisar... De forma bem brusca... De forma bem detalhada... Os vendedores... Eu falei diretamente com eles... E ele parece totalmente convicto... De que... Todo procedimento... Desde a compra... Lá nos half-pins... Até a chegada... Na mercadoria... Aqui na loja dele... Tem bastante segurança... E todos os membros... É... São de confiança plena dele... Porque... Ele mesmo tem medo... Que a mercadoria possa ser roubada... Eu imagino que uma doceria... Do tamanho dessa... Que você citou aí... Do MM... Sendo conhecida aqui... Em Valkyrie... Não seria o alvo desse... Contrabando não... Já... O Adniel... Ele... Conversou com um rapaz... Muito suspeito aqui no mercado... Não sei o nome dele... Não sei o... Total da conversa... Mas só a finalizar... O... A conversa... Ele mandou a Adniel... Para o meio da... Da favela dos goblins... E isso eu achei... Muito suspeito... Do que... Ela que te mandou... Para uma doceria famosa... No caso... Lá nunca queria ter um tráfico desse... Agora no meio de uma favela... É um lugar muito propício para isso... Talvez... Seriam os cabeças... Mas... Lá realmente... Não iria ter os animais... No final a gente descobriu que... A hipótese... Pode ser verdade ou não... Ok... Eu diria que seria bom... A gente voltar para a favela... Realmente é... Bem suspeito... Acho que a gente não iria rachar nada no centro... É... Prometo que eu vou tentar manter a calma... Dessa vez... Falou... Então vocês vão voltar para a favela dos goblins... Mas dá mero... Mas a gente vai... Beleza... Pera aí... Vai voltar os mesmos que fez a bagunça? Não tem outras pessoas porra... Você não contestou nem nada? Não... Pode ser vocês... Os três vão ou só os dois? Pois é... Você quer usar o... Lunar... Lunar... Não era bom pegar esse cara... E colocar ele na parede... E ver que ele saiu... Qual o cara? Ou seja... O que eu falei que é suspeito? Sim... É... Você lembra onde você encontrou ele, Adniel? Eu lembro... Foi há pouco tempo... Uns duas horas... Então vamos lá ver se ele tá lá ainda... E aí perto... E aí... E aí... E aí... Tá... Você vai lá... E você vê... É... De manhã... No meio do... E aí... Beleza... Você vai lá... E você vê que... Aquele cara tá no mesmo canto ali... Na mesma... No mesmo beco... Mas ele... Ele tá falando com alguém... Você vê alguém falando com ele... Que aparentemente... A gente tá usando vestes normais... De... Aldeão... Vestes simples... Até... Mas não vestes sujas... Ou mal cuidados... Tá falando com ele... Há uma... 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 Troca de alguma coisa... Aparentemente... O rapaz... Está entregando... Um... Dinheiro... Pro... Pro... Pro meio aliante... E o... O cara passa... Um... Um sacozinho pequeno... Pra ele... Com alguma coisa... Que você não identifica... Exatamente o que que é... Então... Espera aí... Qual foi? Qual foi? Qual o plano dessa vez? O rapaz... Vai embora... Queto... E o... Que foi? Escutou não? Eu só queria saber... Se o saquinho que ele passou... Poderia... Porventura... Parecer com um saquinho lá... Que o outro... Me gostou dos doces... Não, não, não... Tá... E um sacozinho de couro marrom... Que nem... Qualquer outro... Que... As pessoas usam... Pra colocar moedas... Tá... Qual o plano? O plano é... Fazer ele... Soltar a língua... O plano é fazer... Soltar a língua? É... É... Antes que ele veja... Três pessoas... Correndo pra cima dele... Não, vai correr... Não... Faz que a gente vai correr... Não... Calma... Eu acho que... Ele já viu o FUNI... Sim... O plano era fazer ele não ir... Eu e você... Pois é... Eu acho que era interessante... O FUNI extrair ele... Do outro lado... Caso ele decida correr... É uma boa... É uma boa... Eu vou pro outro lado do beco... Inclusive... Eu tava pensando que o seguinte... Esse cara... Ele parece que sabe alguma coisa... Talvez não sobre o que a gente quer saber... Mas ele sabe alguma coisa... Ele tenta... Ficar escondido dos guardas... Como eu já citei... Então a gente pode usar essa informação... De ele ficar escondido contra os guardas... Contra ele... Então no caso... A gente faz as perguntas... Se ele decidir não responder... A gente pode delatar ele pro guarda... Beleza... Ok... Gente... Vocês vão falar com o cara... Eu tento ficar em cima da... A casa que... Eu tento ficar em cima da construção que tá o beco... E fico olhando vocês... Caso vocês percebem alguma coisa... Eu vou dar só sense creed no maluco mesmo... Tá cromacia 6... Me respeita... Você vai então escalar o prédio... Pra ficar no teto... Pra pular no feno e pegar o cara... Ih rapaz... Eu não sei como é que eu ia fazer... Pra fazer de outro lado... Eu posso dar a volta no quarteirão... O quarteirão é pequeno... Não é tão grande assim não... Dá pra dar a volta... Eu dou a volta... Eu deixo meu cavalo... Beleza... Eu deixo meu cavalo um pouquinho mais pra trás... Eu acho que o Assassin's Creed ia ser mais válido... Mas tudo bem... Mas ele tem que usar Assassin's Creed... E furtividade... Tá ligado? Ia ser... Só um... Qualquer coisa... Eu assurvio pro meu cavalo... Pra sair correndo com o cavalo... Vai, vai... Fala aí com o cara... Então eu vou chegar perto dele... Fala Lunara... Fala boa tarde... Boa boa tarde... Quem foi anãozinho? Você tá querendo alguma coisa? Você tá querendo o que? Então na verdade eu tô aqui... Trai informação... Eu tenho quase certeza... Que você pode me ajudar com isso... Informação? É... Fala logo... Não tô com tempo... Não... Tá com pressa pra ir pra algum lugar? Rapaz... Eu não quero é que você... Chamem a atenção aqui... Não... Você tá chamando mais atenção... Falando assim... Do que eu falando calmamente... Rapaz... Tem um anão... Com roupas aí... De escalada... De não sei o que... E tem uma mulher de cabelo verde... Isso não chama atenção não? Com certeza... E vai... Fala logo... Mas por que você tá evitando de chamar a atenção? Agora eu tô curioso... Ai... Muito chato... Rapaz... Ó... Sem tempo, irmão... Ele sai andando assim... Aí eu vou segurar a gola dele... E falar... Rapaz... Tem tempo sim... Senta aqui rapidinho... Fala rápido o que você quer... Eu queria saber se você sabe alguma coisa... Sobre um tráfico de animais silvestres que você tá tendo nessa região... E... Caso você decida não dar nenhuma informação... Quem é você? Quem é você? Eu faço as perguntas... Eu que faço as perguntas... Quem é você? Caso você decida mentir pra mim... Que eu vou te delatar pros guardas... Que eu sei que você tá fugindo de alguma coisa... Ele puxa a faca assim... Tira a mão de mim... Faltei... Eu vou pisar na mão dele com a faca... Ele tá no chão... Como é que você... Calma... Pera... Eu joguei o cara no chão pra ele sentar... Ah... Você jogou ele no chão? Sim... Se ele puxar a faca eu piso na mão dele... Não... Calma... Calma... Você jogou ele no chão antes? Quando ele virou as costas pra sair andando... Eu puxei ele e joguei no chão... Falei pra ele sentar... Ah... Não... Então calma... Então... Bora lá... Faz um... Um... Um teste de... Ataque... No... No caso... É um teste de luta... Teste de luta? Teste de luta? Isso... Hum... Mais 4... Tirei 10... Tinha 10... 10! Você puxa assim ele... Na hora ele para assim... Tira o seu braço... Pá... Que porra é esse meu? O que você tá querendo? Ele puxa assim a faca... Desa... Sai de perto de mim... Sai de perto de mim... Já disse... Eu quero informações... Você fica quieta... Ó... Eu vou te dar uma última chance... Fala rápido... Senão eu vou embora... Eu já te disse... Eu quero informações... Então faz aí a pergunta... Você sabe alguma coisa sobre o tráfico de animais silvestres que tem nessa região? Se você não falar... Eu vou te delatar para o guarda... Eu sei que você tá fugindo de alguma coisa... Você tá perguntando sobre o tráfico de animais silvestres... Exato... Você é amigo de um... De um marinheiro que veio aqui... Agora há pouco? Marinheiro? Isso... Você sabe muito bem do que eu tô falando... Você é amigo dele, né? É... Sou... Qual o problema? Caralho, gente... Ele fica calado... Ele sai correndo... Agora a gente vai da casa dele... Caralho... Corre atrás... Faz a iniciativa então... Estou no final do Beco... Estou no final do Beco ou nem? Cara... Eu quero Assassin's Creed... Não quero você no final do Beco... Estou no final do Beco ou nem? Até o final do Beco? É... Tipo... Eu queria pegar o cara... Foi por isso que eu... Dei a volta... Tá... Vocês estão aí num... Num Beco, né? Tá... Dá pra rolar a iniciativa? Gromini e Lunara de um lado... Você tá no outro... E tá o bandido no meio ali... Joga a iniciativa aí... Maldito... E aí... 15... O cara me deu aquele Force Push... Da... Minha do Doutor Estranho... Tá ligado? Saiu minha alma... Tipo isso... O cara... O cara... 17 pro Adniel... 9 do 9... Beleza... Nossa, Assassin's Creed, mano... Vamos lá, velho... Adniel... Você vê lá do... 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 Beleza É Assassin's Creed, Assassin's Creed Fury Cara Vai Fury Mano, confia Vai ser bonito pra caralho Vai dar uma meta Vai ser bonito pra caralho É Ele vai quebrar as pernas Eu sei, eu já sei o que que eu faço Mano, é duas, ou ele quebra as pernas Ou ele quebra o cara, velho Tudo de acordo com o plano Eu posso Eu posso arremessar alguma coisa É uma ação o que? Eu to perguntando porra É uma ação Beleza Mas tipo O que que é ação? Qualquer tipo Se eu arremessar pedra Se eu arremessar um tijolo Pode, pode É tipo uma ação o que? É uma ação padrão Como se fosse um ataque Aí sacar alguma coisa é o que? Sacar alguma coisa é uma ação de movimento Não é pontaria não? Não, calma, você tá querendo fazer o que exatamente? Eu to querendo Jogar um ovo no cara, sacar a pistola Jogar um ovo Jogar um ovo Jogar um ovo É, tem um ovo por um que ele compra Não, tá certo Jogar um ovo do carai Caralho Tu acha que eu não comprei o ovo? Não Exatamente Calma, pera aí Se você for arremessar o ovo nele É... Atrasar Falar, jogar isso no chão Largar um item Ações completas Imagina investida Ok Sacar a arma é uma ação de movimento No caso você pode jogar o ovo no cara realmente E depois sacar sua pistola E depois disso eu posso dar intimidação Não Eu jogo o ovo intimidou É porra, eu to com a pistola na mão, tá ligado? Olha o 1 É, 10 Caralho, tá ruim de dado hoje vocês, hein? É Ruim nada, só tirei 2-1 Vou ter que, pera aí, cadê a ficha do cara? Beleza Você jogou o ovo nele Ele vem assim rápido que tem alguma coisa Vem na direção dele, ele abaixa a cabeça e o ovo passa E acerta eu Bate na parede Beleza Aí você vai custar a pistola Eu saco a arma e falo Parado aí, não se morro Eu jogo... Eu jogo o time da... Joga aí Mas vai dar uma merda Mas eu rodo um... Duvida quanto que eu vou derrubar essa arma no chão E ele vai pegar D20 mais 5 21 E aí Gritou bonito Maravilhado de medo Meriquim, futebol americano do cara Não, pera aí Fala... Futebol americano Agora Mas que filho da puta É só interrogar o cara É só interrogar o cara No máximo No máximo eu caio e derrubo ele pelas pernas Errei até o uvo nos negócios Agora Silêncio Agora eu vou ter mais o uvo Tema Vocês estão pensando que eu comprei o uvo sabendo que ia jogar alguém Você sai Você sai correndo Se joga nele Atinge a cintura dele Derruba ele no chão O cara já Tava travado de medo Ele cagou então Quando ele cai no chão Se machuca um pouco Se limpa assim Caraca, o que é isso meu irmão? Vocês estão querendo o que comigo? Eu não tenho nada disso não Eu não sei nada disso não velho Eu não sei quem é esses caras não velho Eu não sei onde fica esses animais não Pelo amor de Deus Me relu na ara quieta Fala ai João Não Eu to assim Eu coloquei a mão no rosto Olhando para aquela descrição Vendo um anão Pular em cima do cara Maior do que ele E o outro Morrer a boba na cara dele Tá então Eu vou colocar ele num cantinho lá Fora dos olhares da multidão Vocês estão no meio do beco Entre dois prédios altos Ah então não tem ninguém nesse beco Eu ainda não acho Tá meio puro ali Não, não tem ninguém vendo Tá Ele guarda a pistola E tirou o alfone Não, não guarda não Tá maluco Ué? Como é que aparece policial aí? Meu Deus Não tem ninguém aqui velho Aí eu vou falar pra ele Então, como eu tinha perguntado a primeira vez Antes de você sair correndo Te deixando só mais suspeito do que você já parece Sobre o tráfico de animais Rapaz, pelo amor de Deus velho Eu prezo muito por minha vida velho Eu sei que vocês estão... Tira isso da minha cara por favor Pelo amor de Deus Vai te ajudar a soldar mais fácil Tá, mas a arma maldita Caralho Eu agora falo Eu não posso falar nada não Você prefere o que? A pistola na sua cara Ou o martelo de guerra quebrando seu joelho? Cara... Você não conhece o Ander Você não sabe no que vocês estão se metendo velho A gente sabe sim Pode falar Como é que é o nome dele? Repete por favor Quem? Não... Soca na cara Soca na cara Pô... Pô... Tão socando a cara dele Ele começa a jorrar sangue do nariz dele Ai ai... Meu nariz, meu nariz Nome Porra, pra quem isso cara? Meu Deus do céu Ô, 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 Mereki Ele começa a chorar um pouco Fala Mereki, já que eles estão chutando o balde Não, socando a cara dele Não, deixa eu te chutar no balde dele Eu... Eu... Chego perto deles Ai eu uso aquela... A minha habilidade É... Forma selvagem Forma predadora Meu Deus do céu Ai eu modifico A minha fisionomia do rosto Pra ficar um pouco animalesco Parecendo um leão E... Dar tipo um rugido pra ele Pra dizer Não, mano Meu Deus Meu Deus Caralho, meu Cagou tudo Que pariu, mano Falou, fez Falou, fez Falou, fez Ou ele conta Ou ele conta Ou ele morre Já que ele... Caralho, entrou demais Não, tá tudo bem, mano Que ligação aí Ei, mano Tava então vendo Ó, 17 Beleza Aí Vou... Calma Joga outro D20 aí Esse é o que vai dar merda Esse é o que vai dar merda Voou vocês dois que estão ali Caralho Um pouco... Assustados assim Caralho, o que que tá acontecendo? Que isso, Lunara? Eu vou meter o pé, valeu, galera? Você vê que Embaixo do rapaz Começa a se formar uma poça de misto Ah, que nojo Um monte de medo Ele tá literalmente cagado de medo Uai, nesse exato instante Eu guardo a pistola E fico sem nenhuma arma na minha mão Então, qual o nome mesmo que você tinha dito? Acho que agora é uma boa pra você falar Você vê que o cara Tá mudo Você não tem mais muita opção de contar Você sabe, né? Ele tá em choque Dá um tapinha na cara dele pra ele acordar só Sair do choque Dá um sopro dessa vez Você dá um tapa na cara dele Ele acorda assim Ele... Eu... Cara, é o... É o... É o Under, cara É o Under, cara Under Ele... Quem é esse cara? O que ele faz? Ele é um dos líderes Do tráfico lá na favela dos Goblins É ele que tem vindo Esses últimos tempos Com essa ideia nova De tráfico de animais Mas o Under É perigosíssimo Eu... Eu... Não vou atrás dele Eu não sei o que vocês querem Não sei se vocês estão querendo comprar Se estão querendo roubar Algum qualquer coisa dele Mas... Não tem como você roubar Ele só está roubando Ele só vai devolver Se vocês pregam suas vidas Não vão encontrar ele É... Voltando a me avisando Em meu normal do rosto Pra eu poder Reconar normalmente É... Eu olho pra ele e pergunto Mas o que isso tem a ver Com os doces de hoje? Carol Eu não tenho a menor ideia Do que vocês estão falando De... De doce, cara Ele veio falar comigo De doce também Eu não sei o que acontece Eu olho pra trás Eu olho pra trás Mas dá um tapa na cara Do... Adniel, velho Que isso, velho? Mas foi o João, mano Pelo amor de Deus Ele tá surdo, meu Deus Pela terceira vez, mano Quem deu ideia Fui eu Poxa, não fui eu Não falei nada, velho Caralho Atrapalhou esse foda Atrapalhou esse foda Atrapalhou esse foda Caralho Então, cidadão Cidadão Mais uma pergunta básica Como é que a gente faz Pra encontrar esse Ander? Pra contatar ele? Só mais essa e eu te deixo em paz Vocês tem aí Vocês tem aí que ir lá até a... A... A favela E PRR não tá... A... 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 Tem uns meninos lá que servem De... 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 Batedores pra ele É só você falar com eles Que vocês querem Aí na hora que ele tá falando isso Aparece... Na ponta do beco De onde o Fune veio Aonde vocês estão mais perto Vocês vêem que chegam Em três guardas da cidade Armadurados Olhando assim Que que é isso aqui que tá... Tá voando aqui Tem um leão aqui? Não? Que porra é essa aqui? Leão? Leão sim, ó Onde é que você viu leão? E olha a situação assim O cara no... No chão sangrando e mijado Ele... Pega e desce em espada O que que tá acontecendo aqui? Nós simplesmente encontramos Esse rapaz aqui Desorientado E sujo E tentamos ver o que é O problema que ele tem em si Menino tropeçou aqui No paralelo de pípedo Má pena Mas não vemos nenhum leão por aqui E vocês... Faz um... Um... Um teste de ilenação aí, camarada O... Mano aí que tá A pessoa não riu, tá ligado? É... Na parte do leão todo mundo perdeu, velho A cidade inteira ouviu Que pariu, mano Boa Agora eu vi vantagem, velho Até vou apagar aqui o meu dado Caraca, agora até fica tranquilo, velho Não, agora é susto Até me escorre na... Olha Melhor assim... Aham... Tá bom Estranho, mas... Mas... É melhor vocês saírem aqui do CB Porque não é bom ficar aqui Se puder sujo Não sei o que vocês querem Percebe, só tem ritmo já Mas... Sai daí logo Vamos, passa Pode deixar assim Abre o... O caminho assim Só antes de eu sair Eu vou virar pro maluquinho aí Eu vou... Fazer um... Uma mini aplicação de ervas curativas nele Que eu tenho essa... Essa habilidade aqui Pra curar dois D6 dele Caso tenha machucado Hum... O... O... Rapaz aí Isso... Pelo Deus Você vai fazer um curativo nele, é isso? É... Eu tenho uma habilidade com ervas aqui Eu vou fazer uma... 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 Uma erva curativa nele Pra... Aliviador Ervas curativas Dois PM Nossa... É de... 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 É... Joga aí Só chegar a cura? Não... Não... É... Não precisa não Você fez ali um trabalhozinho rápido Curou o nariz do rapaz Eu vou agradecer pela informação Depois E... Dá o fora Calma Eu tenho que... Que... Solve um... Um monte de coisa aqui É poder do... Caçador isso aí? Isso... Você pode escolher um poder caçador Eu peguei esse Ah... Pegou essas curativas Tá, né? É... O suporte sempre, né velho? Não importa a classe Cura Cura Cura, gente Vai ver isso Daniel... Ahem... Joga um teste de furtividade aí Tirei dois pontos de mana aqui Eu sou... Eu sou fora da lei, é, mano? Assassins... Dois Dezessete Beleza Tá, vocês saem do... Beco O... Guarda... É... Libera vo... Libera vocês pra ir embora Pra ir... Fazer o que vocês... Tenham tempo que fazer O... O cara... Também... Sai andando correndo e vai embora Beleza, agora a gente tem uma pista, guys Eu disse que a treta tava na favela Eu disse que a treta tava na favela Foi mesmo, falou Eu falei, velho Você não fica duvidando de mim Roblin não presta, velho Então você chega na favela Então você chega na favela Então você chega na favela Uma coisa que deu tempo de perguntar Graças a Lunara que resolveu fazer o showzinho É como que a gente identifica esses batedores Ih rapaz, aí abraços Então eu espero que você, Lunara, tenha uma boa ideia de como você vai fazer pra localizar eles Porque não deu tempo de perguntar, né? Peraí, me tira só uma dúvida Os batedores, ele falou que era a respeito de quê? É os aviãozinhos do cara, velho É os que servem esse under É os aviãozinhos, entendeu? É, tipo... Mensageiro Os mochilas Fica levando a droga O... Merequim Oi Eu posso tentar falar com as plantas Pra ver se elas me indicam Que isso seria? Rapaz... Você quer falar com as plantas Pra ver se... Se elas... Se elas... Falam alguma coisa Pra ver se elas falam Tipo, quando a gente chegar na vila Dos... Dos... Dos orcs Deve ter alguma planta Nem que seja a grama do chão Nossa... Imagina... Na... Meu Deus Se abaixando Oi, graminha Tudo bem? Vai tá tão louco quanto os golpes Mas beleza... Eu... Eu... Eu me abaixo... Falo bem baixinho... É... 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 Você conjura a magia E você sente a conexão com a natureza mais forte Você sente já bem... É... O vento... O cheiro das plantas... Mas... Agora... Após... Como se fosse uma magia Que faz O pedido... A deusa... Você sente isso com maior intensidade O que te deixa... Um pouco mais triste Porque a natureza... Nesse lugar específico da cidade... Está completamente abandonada E está... Bem... Precária E sofrendo muito Você encosta nas plantas... as plantas começam a grama baixa e pequena começa a se mexer e você escuta na sua mente o que a grama está querendo te dizer as gramas minhas estão falando contigo qual foi a pergunta mesmo? a grama terminei a grama também não sei quem está mais safado rapaz essa grama está tomando uma água meio estranho compreensível qualquer pergunta se elas sabiam indicar quem seriam os informantes quem seriam os avionzinhos desculpa mas não eu não sei exatamente o que é um avionzinho nossa primeiro aqui cara você está falando com a porra de uma ponta tá ligado se ele saberia quem as pessoas que mais são frequentes com bolsas de dinheiro ou que ficam cochichando entre grupos ou que ficam acompanhando a galera até o líder do local elas pelo menos devem saber se eu falar o nome do Wander elas pelo menos devem identificar quem seriam você vai perguntar para elas é estou perguntando quem é o Wander é isso? é isso é quem é o Wander e quem teria interação com o Wander o Wander Wander é o Wander o Wander parece que está infectado coitado pobre coitado mas eu não sei exatamente aonde ele vive ele passa aqui as vezes algumas pessoas comentam sobre ele mas ainda assim é bem raro mas nós lembramos bem dele porque é uma visão marcante para qualquer pessoa desse mundo ver aquilo realmente ficar na memória qualquer que seja um ser tanto humano quanto uma planta quando você fala infectado você se refere a um levol desculpa mas nós não sabemos exatamente o que é isso ele ele está com manchas ele está com alguma doença que seja conhecida por vocês ou pela natureza não não é algo estranho algo diferente e você saberia me dizer quem anda mais com ele ou quem ele mais com o Wander vários outros humanos andam com ele normalmente as poucas vezes que ele passa por aqui são os mesmos humanos tem alguma tipo não não tem nenhum aqui no momento eu olho para o eu me falo se a doença não é conhecida pela natureza o que me resta é pensar em que ele esteja infectado pela forma caramba está longe o que a gente sabe sobre essas infecções que a tormenta causa cara vocês sabem é sem isso comum já conhecimento público que a tormenta é uma ameaça ativa e que a tormenta a tormenta a tormenta a tormenta a tormenta que causa medo e a apreensão em todo mundo a todo momento é constante as as lembranças e os avisos dos possíveis ataques tanto que há pouco tempo vocês souberam que em Namalca o reino próximo de Deon o famoso reino dos cavalos foi a sofreu o ataque de tempestade dessas e vocês conhecem que a história dos demônios da chuva e vocês nunca ao menos vocês três nunca souberam nada sobre alguém infectado pela tormenta então a gente não sabe se tem como rastegar alguém que está infectado por ela não e se ele tiver doente dessa tormenta que você disse do nada tem uma forma da gente descobrir onde ele está o máximo que poderia ser feito é elas informaram que ele anda bastante por aqui então normalmente ele vai ter escaras ou marcas que seriam irreais e até causando um estranhamento pra gente porque não é uma coisa do ponto que não seja tu não consegue cheirar a doença do tipo eu estava até pensando nisso mas eu acho que não dá pra fazer se não dá pra fazer isso não eu tenho quase certeza que a gente vai acabar decidindo que a gente vai ter que passar um tempo nesse lugar asqueroso pra ver se o cara passa aqui enquanto vocês estão aí esperando olhando a Lunara falar com as plantinhas e olhando pro vento pro céu e pra sujeira toda que está em volta vocês veem três homens armados com clavas e dagas chegando andando acompanhados de um goblinzinho até que você vê que os homens param no momento que o goblin para e aponta ali foi aquele anãozinho ali aquele desgraçado ali que me meteu a porrada e ficou falando por causa de merda de coragem é ele pega ele pega ele mais uma vez um goblin só sabia que ia acabar nisso puta que pariu ei gruminho vamos meter o pé ou vamos ficar amigo você vai meter o pé num lugar cheio de goblin é sério você realmente acha que vai conseguir fugir de um conflito aqui eu falei com ele eu atiro no cara que está mais perto do grom você atira sua flecha mas o bandido desvia aí agora eles se aproximam vão andando até vocês correndo eles estão perto de vocês vai dar mesmo ah eles gastaram todo o movimento? é então tem um negócio aqui chama marca da presa fala que eu gasto uma entendeu eu gasto uma ação de movimento e um pm mas eu posso atacar ainda se eu fizer isso hum até o fim da cena você recebe um bônus de 1d4 nas rolagens de dano contra a criatura você pode usar e atacar ainda então eu vou marcar o maluco tá mais perto de mim já pra deixar o bônus de dano hum e vou lhe dar a martelada agora vai vamos dar dado 14 beleza o bandido chega perto de você mas no momento que ele está no seu alcance você já pega o seu martelão de guerra pum dá uma prensada nele joga o dado aí 6 ele se deu e destrolou hein porra você acerta ele pô ele já você acerta a cintura dele já cai no chão meio meio desmorteado assim com a pancada enorme que é aí atingiu ele mas ele ainda está acordado está em pé apesar de com dificuldades porra você vai agir ainda vai fazer alguma coisa o primeiro é quem tu falou eram quantos irmãos três como é que está a situação dos caras depois que viram o colega dele arrancar o tabef e já cai meio com o chão os caras estão tão mais nervosos ainda e mais com intenção de pegar você na porrada só me pergunto o goblink deu o x9 está por perto ainda ele está olhando só não me deixe esquecer você está querendo fazer o que no caso ferida da terra é um doco em cilindro causa 3d4 em quem está no meio e a pessoa tem que fazer um teste de reflexo parcial se ela passar ela leva metade do dano em regra temos que resolver o nosso problema inicialmente nós não queríamos brigar mas já que chegou essa situação ainda bem eu dou um pisão no chão e grito ferida da terra gasto mais um pm vai dar 4d4 de dano vai dar a mafia respeito eita porra nossa senhora velho eita porra caraca doi minuto 3 tá ligado rapaz isso que ele não queria brigar hein vamos lá jogar o teste do maluco aqui você você casta magia lá pede ajuda de ali da natureza pra explodir o chão e assim como a sua vontade o chão embaixo deles treina um pouco e explode uma chuva de ácido que atinge os dois queimando a pele deles um pouco assim os dois caem no chão desmaiados de tanta dor o colega deles do lado que tinha sido atingido pela porrada do grumny fica extremamente assustado e se afasta um pouco assim das esforças de saber o que fazer o atiro no golpe você vai atirar com o arco é isso? eu atiro com o arco do golpe não peraí calma aí vamos conversar antes do furinho tirar eu falei você atira no goblin atinge o braço dele ele que já estava assustado com a cena sai correndo desesperado eu falei que aquele era meu esse aí é o teu o bandido no chão caindo não sei se vocês vão fazer o que com ele ele está acordado ainda achei que ele ia atacar de novo os outros dois moram ou só desmaiado desmaiado e vocês acham melhor eliminar os dois antes de levar esse aqui para uma conversa ou deixa eles acordarem mesmo desacordarem e chamar esse aqui para uma conversa beleza tem algum lugar mais recluso para a gente conversar com esse cara aqui mas a gente pode procurar um para cair tem até medo do beco desse lugar rapaz o que mais tem aí é beco e viela em lugar escuro até porque tem um beco de preferência que eu possa esfregar a cara dele no mijo tu pode interrogar o cara enquanto eu e a Lu ficamos guardando guardando eu acho que a gente devia eliminar esses caras aqui porque eles vão voltar a encontrar e você inclusive fez o Goblin sair correndo aqui para chamar mais gente é ok se vocês quiserem matar vocês podem matar mas eu não vou matar beleza enquanto ele fala isso martelo de guerra na cabeça de um dos caras então matou maluco um deles sim os dois estão caídos um dos esmaiados e o cara está acordado ainda o outro o cara está meio cara o que está acontecendo aqui eu esmaguei a cabeça do cara o sangue voou para todo lado um pouco nele inclusive ele sai correndo não eu estou segurando esse cara aí você vai segurar ele não eu estou segurando ele ele correu eu já estou segurando ele agora se você não quiser acabar como seu amigo aqui a gente vai ter uma conversinha faz um teste de força aí força não é luta top o sacino de screed tá foda peraí peraí não calma o Mary Kelly não falou o que aconteceu né não calma peraí eu perdido aqui pelo sortudo o sortudo o sortudo porra aparentemente não você tirou 5 o que? você tem sortudo e tirou 5 como assim? como assim? não ele tem um habilidade tá skill viado tá trolando sempre top é sortudo é ficou 6 aí tá ligado 3 eu tinha tirado 5 aí eu usei sortudo para o rolamento de novo aí tirei 6 ai não mano você segura ele assim mas aí ele tira o seu braço e sai andando andando? ele tá tentando correr mas tá meio o cara soltando puta fúria do cara ele depois de boa NPC dobrando saindo andando cadê o vídeo cadê o vídeo? a Sid ia ser outro nossa puta que pariu o NPC do omblino é muito forte ele com o unicuint não correndo ele saiu correndo tá mais longe ainda agora posso tentar arremessar o martelo de guerra nele? você vai tentar arremessar o martelo de guerra nele? não eu tento atirar pode não pode mas eu falo pro Gromir Gromir por favor desejo que eu acerte eu acerte você tem outro ovo aí? acertar a flecha boa sorte eu desejo que você acerte a flecha sem errar nenhum milímetro beleza eu posso dar a minha limímetro porque eu quero falar com o cara beleza aí eu uso minha pro tal roda duas vezes você vai usar seu desejo dois dois você acerta aí ele caiu no chão na hora assim que a flecha entra no corpo dele agora arrasta ele pra cá de preferência passando em cima do ácido que caiu aqui vamos levar o cara pro beco aí na moral o que a gente faz pro outro? ele também tá desmaiado tá um corto e dois caídos então vamos levar os dois pro beco vou curar o primeiro tu vai matar depois que eu curar por acaso? provavelmente é bom ser sincero meu Deus do céu tá eu jogo aqui um D8 mais um pra curar o primeiro eu cura ele ele acorda assim assustado o que que tá acontecendo? ele tenta sair empurrar o rosa empurrar o rosa e tá embora eu vou dar uma leve batida com o pombo da arma só pra dar uma tordoada pra ele ficar mais mansinho macho dá intimidação na moral mas faz parte da intimidação quer que eu tenho intimidação de novo vai lá vai lá tenta aí a Daniel vou deixar você fazer a interrogação dessa vez que vocês reclamam dos meus métodos eu puxo a pistola e falo é 23 cadê vocês saberam alguma coisa sobre contraband vocês não vão tirar informação nenhum de mim é desse jeito não mesmo só dando dicas só vocês estão vocês não sabem onde vocês estão esse território aqui tem dono logo logo vai aparecer aqui acabar com a raça de vocês é vai espreito ah como é que é desse jeito a Daniel você não vai conseguir ameaçar o cara nunca eu tento ajudar o cara vai tu mesmo vai grão continua quero ver até onde você consegue vai lá tem que aprender alguma hora se tu não fizer nada o cara vai só vai correr se você deixar eu tô deixando como você está deixando o cara correr só tô com a pistola na cara dele tô dizendo tá tu me dar eu não vou querer machucar o cara não querer dar um tiro de pistola no meio da porra toda tá ligado não precisa tirar na cabeça dele mas faz barulho tá ligado e o cara vem aqui a gente falando tudo só tem pistola no seu arsenal só só o adniel pega a pistola dá uma cronhada presta uma flash pra mim toma uma flash aí vou pegar a flash vou fincar no joelho dele eu quero ver você fugir agora você enfia a flecha no joelho dele ele dá um grito de dor meu joelho seu desgraçado só porque você fugiu você não vai sair da arte vivo não meu irmão você tá muito duro velho você eu não vou imagino você né meu querido ainda mais se você ficar ignorando minhas perguntas eu não quero sair daqui eu não pretendo sair daqui ah então que bom então a gente vai ter uma aula e uma conversa nem tem como você sair também sem uma perna aí eu vou vou apoiar a mão na flecha fala então o seu líder o under como que eu encontro ele e vou começar a torcer a flecha assim pro lado pro outro não é você que encontra ele que vai encontrar vocês tá bom como é que eu faço pra ele me encontrar vocês já fizeram o suficiente maravilha então alguém quer perguntar mais alguma coisa ou chega eu gostaria eu gostaria de perguntar qual é a doença do under doença o under não tem uma doença ele tem uma dádiva daqui a pouco vocês vão saber exatamente o que é isso bom claramente a dádiva dele não é ter bons capangas ele dá uma cuspida na sua cara achou isso de bom aí pediu aí pediu eu vou apertar a flecha mais fundo ele grita mais ainda de dor você não está te ajudando vocês não estão se ajudando vai me mata logo desgraçado anão maldito mas se você está com vontade de morrer não tem graça nossa suja eu prefiro os goblins do que vocês aí não eu vou pegar o meu martelo de guerra e eu vou bater na outra perna aí foi demais cruzou a linha cruzou a linha há limites explodir o joelho da outra perna você explode o joelho da outra perna dele aí ele dá um grito de doidos mais de novo beleza chega de parabéns nesse meio tempo que vocês estão checando o corpo catando o dinheiro vocês veem uma conversa como se tivesse um amontoado de gente vindo a direção eu sugereiria a gente se esconder pra ver papamães tentar pegar as desprevenidas é não é bem meu estilo mas você acha que é o melhor o assassin's creed é é melhor do que ficar uma hora ele vai pular do prédio eu estou esperando eu tento subir na casa em cima da que a gente está é a melhor coisa que eu posso fazer sobrou alguma caixa ainda perto aí do região que eu posso me esconder você quer se esconder atrás? nem quer esconder é me esconder me esconder atrás pra tipo quando precisar eu só faço me levantar e dar de novo pisão e tentar acertar a galera pode sim beleza você escalou lá em cima da casinha do barraco quer fazer o que? ficar escondido em cima? caixa de tocaia ok você e a Lunara teste se eu não me engano é save então caraca MV não parceiro o cara é assassino espirinho nossa a burra o cara virou uma parede o cara virou uma parede tu em pé invisível tá tá no meu lado tá no meu lado o que é isso? nem eu mais vejo ainda a mulher foi embora esconder ela fugiu a Lunara tirou sozinha aí eu vi o plano galera beleza você vê chegando um agrupamento de uns cinco caras que nem aqueles que estavam antes mas junto deles também tem dois orques mais fortes assim que eles assim em altos em sete inimigos finalmente agora se você gostar mais gente mas ainda não tem quem o que era ali assim aí sai correndo atrás de você passo um quadrado na frente do jão e taco ali o pé no chão dando velho de um berro e grito ferida grita da terra você cai a casta magia o chão embala acho deles explode mas na hora certa um dos bandidos que estava à frente e um dos orques que estava perto dele conseguem saltar no momento certo para serem somente atingidos um pouco por sua magia e seis pontos de vir imagina o Tom Cruise pulando da torrente de aço o bandido pega a clava dele tenta atacar você mas você desvia o golpe facilmente mas enquanto isso o outro orque veio e pum te deu uma marchadada que doeu um pouco agora é o tal do grominier vai lá grominier eu vou bater no orque show você avança passa um pouco fica lado a lado do lugar e a de ataque o orque manda aí d20 mais lutando nossa meus dados sério caralho meus dados não tem como caralho isso foi isso não foi teu ataque foi um d20 mesmo foi meu d20 tem dez lados o damage tem seis lados só tá ligado não eu tirei set ah não eu tirei tem dez tá deixando na hora que eu tô eu percebi você tem que atacar o orque mas ele bloqueia o seu golpe com o machado dele puxou o meu arco e ative algum algum bandido algum orque os caras que estão atrás ou os que estão à frente os caras que estão na frente atacando a galera que é meu amigo o bandido orque quem foi o orque eu erro caralho meu irmão a pt morreu na primeira aventura beleza eu vou castar de novo ferido da terra e você pediu ajuda à sua deusa e ela atendeu as suas preces explodindo o chão embaixo dos dois bandidos e fazendo ambos caírem em um chão ardendo em dor morreu e isso os outros beleza eu olho já que eles morreram mesmo morreram eu olho pro resto e falo assim é melhor que vocês nos deixem em paz ou todos vocês terão o mesmo resultado e joga uma intimidação aí dois bandidos que estavam exatamente atrás avançam e vão atacar vocês ambos atacam você já que você aparentemente é a pior ameaça atrás desses dois tem um orc que tá tentando empurrar eles pra atingir vocês também mas por enquanto ele não vai fazer nada realmente empurrar eles tá tentando passar entre os dois atrás dele tem dois bandidos que pegam adagazinhas e atiram no no tal do marinheiro que tá em cima agora que eles viram a flecha ali agora o o o o o o eu tô cagando com esses caras aí e eu quero lutar com o torrgui aqui em cima da parede é o grumininho vai lá grumininho sou eu pô os caras que estão na frente da lunara eles estão do lado do outro sim eu queria bater tipo na lateral da costela do maluco e quem sabe com a força que eu bater acabar atrapalhando o outro eu tô tomando um pulo vai lá não pode não não vai lá ah eu fiquei triste ah velho eu desisto tchau tchau o personagem é inútil cara tirou um dois pelo amor de Deus é porque você não tá em casa você não faz nada é porque você não tá em casa se fosse em uma caverna ia ser só de um chique vamos voltar pra exploração eu tô medo lá eu tava f*** mas o Daniel vai lá eu atiro no Ork atira em mim velho vou ver se eu acordo atira no Ork manda ver é é boa caralho não foi o dança aí não aí ó caralho vocês vão morrer antes de encontrar o boys ali por azar tá ligado conjura de nova magia o chão queima embaixo deles e o ácido sobe tem chão ainda um vulcão entra em erupção sempre tem né mano depois que o ácido para de jorrar só tem o resto do corpo das três pessoas que ali estavam três pessoas não hein tinha um ó os outros caralho caralho racista maldito né racista de graça do céu assim não vejo nada de raza pode continuar assim a outra é uma mestiça isso é o pensamento caralho ah falei do Ork só não não sim eu confundi aqui quem tava falando isso eu sou eu mas eu sou um comentário maldoso uma pessoa errada é sobrou os dois bandidos que tão ali assim meio meio nervosos e agora é a vez deles eles saem correndo você você atira no no que isso no no bandido que tá fugindo mas você erra mas assim que o os bandidos chegam no final do corredor eles param assim travam e eles dão um grito não não é só porque os caras aqui eles são muito fortes e pô a cabeça do cara estoura assim o sangue o outro fica em choque assim cai no chão e fica parado e isso você vê que atrás deles tem um homem um humano mas tem alguma coisa de errada nele alguma coisa de diferente você sente que o que você está vendo nele não é exatamente aquilo mas a sua mente só consegue raciocinar de uma de uma de uma forma que aquilo que está no corpo dele aparente ser uma casca uma como uma 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 como fosse uma uma casca de caranguejo uma queratina uma pele uma armadura vermelha mas um vermelho um rubro parece um sangue algo estranho que te dá uma repulsa absurda essa casca cobre as mãos dele os ombros uma parte das suas costas é algo que você identifica que não parece com nenhuma condição nenhuma doença nenhuma característica de qualquer outro ser vivo que vocês todos vocês três já tenham visto antes é ele guys e ficam na hora que exatamente é essa a tal da infecção doença que as plantas estavam falando antes para lunar e o homem para no meu decorredor e pergunta o que vocês estão querendo aqui no meu território é contigo lunar diabos vocês fizeram com os meus homens aí eu olho para ele e falo Ander nós viemos aqui porque fomos contratados para descobrir quem estava fazendo contrabanda dos animais silvestres e chegamos até o seu nome tentamos conversar com algumas pessoas alguns nos ajudaram mas quando chegamos aqui na fila dos goblins eles simplesmente começaram a nos atacar e nós tivemos que revidar agora eu entendi tudo ai que dor de cabeça esses animais malditos estão me causando mas graças a deus o ouro vai ser maior do que todo esse estresse que eu estou passando só se você sair vivo daqui é o que nós vamos ver agora eu vou dar um golpe normal só um três decupado ok não dá ver não dá ver ok eu olho pra ele tipo já que chegamos a essa situação só dos restos a lutar ainda bem aleluia aleluia o chão estourou embaixo dele 10 de dano cravado o ar o asco bate na pele dele mas não parece queimar tanto assim arde um pouco ele mostra que incomodou mas eles só ficam com mais raiva ainda de você que agora aparentemente vai ser o alvo principal dele você pega qual é a sua arma mesmo? um martelo de guerra você pega o martelo de guerra levanta com toda a sua força pá bate nele ele bloqueia seu golpe facilmente usando a mão dele você larga a flecha puxa sua pistola ele dá um tiro certeiro nele ele escuta o som e rapidamente tenta bloquear o golpe mas o golpe atinge e enche o peito dele pá mas aparentemente não causou dano algum continua em pé agora é a vez dele ele vai atacar primeiro você grum manda lá você que está mais perto acabou de atingir ele ele te dá um soco pá atinge cheio o seu rosto você sente uma dor assim mas aparentemente ele não está com competindo te dá só um soco você tem quase de vida 30 né tem 30 agora é com azul 12 e ele dá outro golpe 25 de dano para trás eu estou com 5 um dive beleza ele te dá mais que 10 socos pá 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 te atinge em cheio você quase cai para trás mas com um pouco de força você não consegue ficar em pé é só isso que tem criatura você é boa não eu reconheço isso mas vamos ver se vai ser o suficiente um consegue se proteger um pouco e toma só parte do 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 ela ele te dá mais um soco ai caraca do aceito de nada ele tá mais do é é assim agora pode dizer com é e aí também pô ele te dá um último soco você cai no chão dos maiores é mete aquele do 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 street fighter galera vai 20 ou 19 ô louco ô ô caralho isso foi o que? foi a pistola? pistola passei uma rodada recarregando não foi a toa não 4 pcs pum você deu um tiro pá na testa dele apesar da carapaça cobrir um pouco a cabeça dele você vê que estoura a armadura natural que o corpo ou o o filho dele tinha sangra todo o rosto dele olha aí ele avança até a lunara e vai atacar ela isso o cara anda um parqueirão doutor se a menina morrer o capo E ele vai dar um segundo ataque. POU! Acerta você com o segundo foco dele. Ele roubou. Ele deu 4. Eu vou te dar um chute, mas aí você bloqueou esse chute dele. Caralho, na nação eu ligo o cara que level 20, mas... O cara level 20 e faz parte da quarta dimensão, mas não tem como. O cara é quinto nível. Bota na besta ainda, né? É por causa da minha mão. Danasco... Puta, Danasco, tô triste. Ô, Merakinha, essa porra não tem quantia PM? Tá acabando os PM dele. Não, porque... É bem infinito, né? Tem que acabar. Só não acabar se fosse infinito. Fude, vai lá, Fude. Lunara caiu no chão. Caralho. A gente vai trancar tudo 18, mas a tributa aqui. Caralho. Tirei. Sei, 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 sei. Peguei um dado mó humildão aqui. Falei, ah, vou assim, né velho. Não vou trigonar os cara. E ele vai tentar escalar a parede pra se levantar a casa. Caralho. Como ele tá já gritado um pouco, eu vou colocar o CD com um pinch. Vai tropeçar igual lazer, Martinho. Se ele acertar por... Se ele errar por mais do que 5, eu vou tratar como se ele tivesse tentado subir e cair. Ele subiu e tá aí sim. Vai lá, você. Eu posso andar e recarregar? Hum? Eu posso andar e recarregar? Pode. Mas aí você vai, no caso, usar a sua ação padrão pra recarregar ou pra andar, né? Ué, mas e ação de movimento, né? São duas coisas diferentes? Você pode usar a sua ação padrão pra se movimentar, se você quiser, entendeu? Você pode se movimentar usando a sua ação de movimento e se movimentar de novo usando a sua ação padrão. Não, eu faço, eu... Ou então, no caso aí, você usaria a sua ação de movimento pra se movimentar e usaria a ação padrão pra recarregar? Pois é, exatamente isso que eu vou fazer. Recarrego, 100% de certeza do que recarregar. E eu uso atletismo pra... atletismo não. Eu uso os piruletes pra descer. Você desceu. Mas tomou 6 de dano aí. Beleza. Caralho! Top. Ele dá uma risada assim, ele fala, caralho, que tá de sacanagem. E desce também, pra ir atrás de você. Os dois caíram. Os dois caíram. Os dois caíram. Ele morreu. Ele morreu. Morreu com a queda. É Skyrim mesmo, velho. O cara morreu? O cara morreu ou não morreu? O cara tava com um quarto de vida. O cara tava com um quarto de vida. Ele tirou 5 na queda. E aí, vocês tão ligados? E aí, vocês tão ligados? Na verdade foi tudo parte do... Eu só queria atrasar ele um pouco, mano. Eu queria descer. Eu queria atrasar ele um pouco. Se você não acerta o céu, você faz ele se matar, né? Eu ia ter pensado nisso antes. Fazer ele socar ele mesmo. Ele... Aquele jogador que fez honrar o Dark Souls... Então você mata derrubando no local. Não tenho nada de cura, não tenho nada. Eu ponho uma maçã na boca. Eu ponho a mesma maçã em vocês e capucado. E falo, meu trabalho aqui está feito. Você vai andando com o cara, vai andando, vai embora pra casa. Você decide aí, velho. É, o que ele disse que ia ajudar ele, eu já ajudei. Falou, vou embora. Você sai andando e foi embora. Foi. Beleza. Você largou os dois lá e foi embora saindo da cidade. Você está machucado um pouco, mas não tanto quanto os outros dois. Então você se recupera, se recompõe e pensa que era melhor você ter ficado no seu maranável e eu mesmo não ter se metido na confusão toda que foi essa história.